Cara, e tu é casado? Tô, aham. Tá. Faz o casado, na verdade. Cara, tu é casado? Tô. Tô. Não sou, eu tô. Tô. A qualquer momento eu não tô mais. Tô é moda, né? Tá certo? Tá, é isso aí. Corta, corta. Corta a porra nenhuma, tá aí. Caraca, mano. É isso aí, mano. Tem que aprender essas porras. Já foram três no meu carro. Três? Três, tipo Fábio Júnior. Só que pobre. Aí três ali, cara, e é massa. Hoje, cara, tô fora. Hoje, respeito quem tá casado. Fico olhando assim, nossa, coitado. Tá foda. Mas quem tem experiência, tem, né, cara. Acho que pra uma parte da vida é bom, porque te dá muita estabilidade. Você consegue focar em uma coisa só. Porém, cara, o tanto que pode ser bom, pode ser ruim, né? Pessoa errada atrapalha demais. Demais, demais, demais. Mas não tem pessoa certa e errada, mano. Não tem. Não existe. É, não. Não é uma pessoa certa, é. Mas eu acho que pra você, né? Aquela coisa, tipo... No momento. Não é uma pessoa com você, né? Naquele momento. Naquele momento. Porque, cara, as pessoas, elas são mutáveis, tá ligado? Sim. Hora você tá assim, hora você tá assado. Claro. E deu, tá ligado? Então, todo relacionamento, ele dá certo. Até o momento que não deu mais. Que não dá mais, né? Que boa, tá tudo certo, mano. Só que eu acho que tem uma linha aonde tem que ser identificada da seguinte forma. Você tem que prever se a outra pessoa, ela tá feliz. Você tem que prever. Se você não estiver feliz, já é um sinal que a outra não está feliz. Com certeza, né? E nesse momento, cara, é o momento do término. As pessoas entendem errado. As pessoas entendem a famosa derrida, tá ligado? Vou conversar pra acertar os pontos. Não existe acertar os pontos. Não existe. Porque, cara, pra acertar um ponto, você tem que se modificar. E aí o que eu falei lá atrás, diz assim. Cara, você está, nesse momento, pensando dessa forma. Mas naquele momento, você não tá mais. Você nem quer voltar. E a pessoa, então, dá a briga, tá ligado? Aquela coisa, ou o casal evolui junto, passa pra um a outro nível junto, ou realmente não tem como. Não vai, cara. A disposição que você tem que ter é que, cara, hoje em dia, qualquer um que vai ter relacionamento, qualquer coisinha que aconteça de errado, o cara termina também. Mínima coisa, o cara termina. Então, acho que tem muito esse ponto. Onde realmente tem uma fase onde não tem como que é... As ideias estão muito opostas, está tudo muito zoado. Mas também é aquela coisa. Pô, você pode ter um relacionamento incrível. Mas a primeira discussãozinha, o cara vai lá e termina. Porque hoje tem um Tinder que são milhares de ideias. Eu acho isso daí também errado. Pô, total. Nossa, você ficar achando que você pode substituir que é a pessoa que está errada, que não sei o que. Cara, na minha vida eu tenho aquela seguinte ideia. Você tenta dar o seu 100%. Depois você pode falar assim, ah, não, eu dei meu 100% e desisto. Porque daí você não fica arrependido. O problema é quando você está em um relacionamento, você não dá do 100%, você termina e você fica pensando, ah, podia ter tentado aquilo lá. Mas o teu 100% vai até onde? Ou seja, você começa com 100% e aí ele vai decaindo. Ele decai até o quê? 30%? Zero? Qual que é essa carga que você tem? É que eu acho que tem gente que assim, quando, por exemplo, como você falou, começa 100% um relacionamento. E aí chega um ponto de, ah, pô, já estamos sim, já estamos, né, já não está ficando, não está muito feliz, não tem muita surpresa, está muito chato. Aí é aquele ponto, ou você toma essa coisa para você de realmente vou fazer algo para mudar isso, vou dar o 100% para tentar, né, reacender isso, ficar melhor. Ou se não, eu resisto. Mas, pelo menos para mim, né, na minha visão, sempre quando você dá o seu 100%, tentando para não acabar algo muito rápido, você acaba não tendo esse arrependimento depois. É a pior coisa você se arrepender de não ter feito algo. Sim. Eu nunca me arrependo de algo que eu fiz, eu me arrependo de tudo que eu não cheguei a fazer. Mas vou te falar uma coisa, cara, tu vai viver 100 anos, o que viva mais, mas tu vai viver 100 anos e tu não vai conseguir fazer tudo que você gostaria. Com certeza. Não vai. Com certeza. Tá ligado? Aham. E tem um moleque novo ainda, cara, e eu digo para ti assim, eu já tenho um pouquinho mais de experiência, pode chegar aí, moça, por favor. Expressa dele. Expressa dele. Obrigado. Esse é o simples? Aham. Eu não. Não, obrigado. Então, eu vou falar que eu não dou mais esse intervalo para mim, tá ligado? Aham. Nem a pau, não dou esse intervalo, tipo, claro, você não vai chegar aqui, igual você falou, primeiro desentendimento e você vai já meter o louco e acabou o assunto. Não, pô, você tenta ali e tal, não, não trocar essa ideia e tal, faz aquele ouvido de mercador, tá ligado? Para quem é vendedor, tá ligado? Sim. Então, você deixa para lá e tal, mas cara, tem um momento X, que é isso que eu faço, minha experiência me diz isso. Aham. Eu tenho que ser autossuficiente sentimentalmente. Com certeza. Independente. Eu tenho que ser feliz, cara, comigo. Tem muita gente que se engana com isso, né? Eu vou ficar com a pessoa e ela vai me fazer feliz ou eu fazer ela feliz. Não vai. Você namora a pessoa, ela já é triste aprendendo isso, ela vai continuar sendo triste. Exato. Não é você que vai deixar ela ser feliz, cara. Não, não é, não é, cara. Ela tem que ser feliz, não é ela mesmo para ser o dobro de feliz no nosso momento. Com certeza, pô. E foi onde eu falei, em primeiro lugar, cara, tem que estar você. No caso aqui, primeira pessoa, eu. Sim. E a minha parceira, ela também tem que estar em primeiro lugar. Talvez, em segundo lugar, se a outra pessoa tiver merecimento, vai ela. Tá ligado? Meu pensamento respeita as pessoas que têm pensamento contrário. Sim. Mas para mim, a vida, é assim que funciona. Claro. Então, bicho, deixa eu começar aqui. Salve, salve, galera, com o podcast Naveio Imperador na área falando. E hoje, nós estamos num local diferente, como vocês não conhecem, Leônidas Bike Café. Aqui, no Bacaxeri. Então, você que está na Europa, você que está em Marte, você que está, sei lá, pergunta aí para o Elon Musk, onde que você pode estar. Você precisa colocar diretamente no seu roteiro de viagens, a cidade de Curitiba, o bairro do Bacaxeri, Leônidas Bike Café. Você precisa vir aqui. Por quê? Ambiente agradável, o time excepcional e uma área que você pode, leitura, simplesmente na área externa, se não estiver chovendo e nem frio, porque, né, capital do Brasil mais gelada que tem, Curitiba, você fica na área externa dele com o paisagismo e olha, maravilhoso. Então, assim, sem mais delongas, hoje a nossa resenha é com influência aqui da cidade de Curitiba e também empresário, Murilo. Murilo Gegê. Dá onde é que vem esse Gegê? Porque grande, grande, tu não é. Podia ser, né? Não, mas é meu sobrenome. É Graf Gamboge. Calma, é o quê? Graf Gamboge. Graf? Graf Gamboge, né? Você fez o filme lá do Senhor dos Anéis, não? É que é o do mago lá? Será Grafinória? Grafinória, é Grafinória. Não, quase, quase. Mas é engraçado que esse aí veio... Gegê a gente usa muito em termologia de jogo também, né? De good game no final, né? Então, meu nick sempre foi Murilo Gegê, Murilo Gegê, e quando foi fazer o canal também, por que não Murilo Gegê também, né? Porra, cara, você falou um termo aí, vou queimar a mão e vou fazer cagada, presta atenção, galera, café pelando! Então, cara, você falou um termo aí que eu não escuto há muito tempo, porque eu sou velho, né? Nickname. Nickname. Nossa Senhora, brother, isso daí faz tempo mesmo, não esperava, moleque novo falou uma parada dessa. Não esperava. Cara, eu sou de uma época que tinha... Porra, tu não pegou, né? Acho que não. Pegou o finalzinho, mas tu era muito pequenininho. ICQ. ICQ? É, daí, não pegou. Olha lá. Era a mensagem que tu recebia, o barulhinho, tá ligado? Não, não peguei essa época. Era top, irmão, era top, era top. Muito menos tu pegou o IRC ou o Mirk. Tu não pegou. Fazenda aqui, ó. Brother, era cabuloso, negócio cabuloso, e era tudo tipo nickname. Hoje, tu faz as paradas apertando o botão no mouse e o talteando, né? Sim, sim. Nessa época, era programação pura. Ah, sim. Barra, não sei o quê. Antes do Windows, né? Antes do Windows. Que você tinha que fazer a... Pra acessar o PC, você tinha que fazer... Não, não. Esse era o Dois. Esse era o Dois, né? Esse era o Dois. Que tem o prompt de comando lá, você dá a bela preta e tal. Que era isso antes, né? É, antes era isso daí. Aí depois veio o Windows 3.11, 3.1, 98 e foi subindo, né? Aí, mas não, cara, já era o Windows, né? Nessa época, a gente tá falando de 90, 95, por aí, tá ligado? Então, aí os MIRC, RC, cara, era, tipo, você entrava em servidores, tinha que dar comandos, tá ligado? Igual tem ali a linguagem HTML, tem comandos ali, tipo, o próprio HTTP e tal, pra você escrever ali. Quer dizer, hoje não precisa mais, né? Mas você tinha que escrever isso? Sim. É a mesma coisa que você botava ali, cara. E aí você tinha o nickname, barra nick, pra quem é do IRC ou do MIRC e tal, barra nick, que aí você, dois pontos, botava o teu nick, né, no caso. Hoje, primeira pessoa, me surpreendeu essa daí. Ah, já ganhou ponto. Aí sim. Galera, cafezinho bicado aqui no Leônidas Bach Café, mas, ó, pelando. Que lugar lindo aqui, hein? Top, né? E a gente visita cafeteria direto, cara. Visita cafeteria, cara, tem cafeteria. E não conhecia aqui não. O problema mais legal é visitar a cafeteria nova. Não conhecia aqui. Pô, mas tu é casado, como a gente tava falando na resenha aí, né? Aham, casado. Quanto tempo casado? Casado não, né? A gente vai se casar agora em dezembro, porém... Cara, tá morando junto? Morando junto, aham. E já tá fodido. Tu falou que importou não sei quem de Manaus, eu fiz a mesma coisa. Eu importei ela de Manaus. Manauara ela? Manauara, aham. Massa, cara. Importei de Manaus. E aí, quando ela chegou aqui, era meados de pandemia ainda, né? Vixe. Ela não tinha, assim... Ela alugou um espaço e tal, porém, ela não conhecia quase ninguém aqui. Acabou que a gente começou a morar junto no momento que ela chegou. A gente... Não, porque calma, conta isso aí direito. Vamos começar. Vamos começar do começo. Hã? Como é que é o nome dela? Andria. Andria Thalia. Andria Thalia. Andria Thalia, aham. Caceta, bicho. Até pra isso, tu é nojento. Vai escolher a mulher lá longe e com um nome, tipo, único. Não, cara. Foi assim. Depois que eu terminei o meu último relacionamento, eu fiquei ali uns dois, três anos, assim, realmente, tipo assim, cara, não vou procurar, vou e tal. Ah, Murilo. Vai meter essa em mim. Não, porque a gente sai... Moleque de olho azul. Louro. Rico. Que a gente vê pela pele. Ficou sozinho três anos. Ah, pra cima de um ar. Mas, assim, obviamente tem um roscalinho, rola ali, mas nada, tipo, que eu falei, cara, eu só vou ficar com uma pessoa realmente quando eu sentir que eu vou querer casar com ela, que eu vou querer ter filho com ela, não vou perder, desperdiçar o tempo meu e de uma outra pessoa, né? Qual a tua religião? Eu sou agnóstico. Agnóstico? Aham. Acredito num ser superior, porém não prefiro dar nome, assim, pra mim. Top. É aquela coisa, tipo, energia, todas essas partes, eu super sinto isso, mas eu não decidi não falar que eu sei o que é o que não é. Sim, segue ali. E a gente tava... Engraçado, eu morei em São Paulo durante três meses, eu fui fazer uma carreira de modelo muito curto, por causa da pandemia. Então eu fui lá três meses, fez lá uns jobs e tal, e nesse meu tempo eu conheci ela no Tinder. A gente trocou ideias. Não, cara, você não precisa contar a história verdadeira. Não, tem que contar, vou contar que eu conheci ela na Fila do Pão. Não, até porque ela tá em Manaus, né, brother? Então, ela tava em São Paulo, e eu também tava lá. A gente se deu um match no Tinder, conversamos, marcamos de sair. Não saímos, deu um arrolo comigo, um arrolo... Padrão, padrão. Aham, e a gente se ficou pelo Instagram, e depois de uns quatro meses a gente voltou a conversar, 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 e aí a gente... Mas também ela era modelo, não? Não, não, ela é... Ela é normal. Ela é normal. Você que é esse deus grego. Entendi. Ela é barista, né? Ela é barista, engenheira civil e design. Com a carreira ali que é... Calma, oi, como é que é? Ela tem... Ela é barista, engenheira civil e design. Caralho, nada da mesma coisa que o outro. Ela tinha um café em Manaus, acabou fechando, ela veio pra São Paulo, tava tipo viajando, né? Sim. Ia vir pra Curitiba. Só que eu tava em São Paulo naquela época, a gente acabou conversando sobre café, coisa assim. Ela também é vegana, começou a conversar com o seu veganismo, mas não continuamos a conversa, não voluímos nada. Depois de três meses a gente voltou a conversar. E por algum motivo ela tava em Manaus já, eu tava em Curitiba. Eu acho que por não ter aquele interesse, aquela coisa tipo, ah, vamos sair e tal, não sei o que, a gente só conversou como se fosse amigo, assim, distante. Tô conversando, conversando... Por internet, boa. Por internet, aham. Só que ficamos dois meses conversando, três meses conversando. Vamos ter uma coisa séria, um amor que a gente começou a se gostar, cara. Sem nunca ter se visto, a gente começou a se gostar demais, assim, e a gente falou assim, não, vamos namorar a distância. E você vem pra cá, porque ela queria morar pra cá. Sim. E aí começou o desenrolo todo. Aí depois de uns quatro, a gente começou por uns dois, três meses, daí ela veio, e a gente começou a morar junto desde então. Já são... Pergunta. A mulher tava lá na casa do caçamba, lá. Você nunca bitoca. Nunca. Nem sentiu o cheiro. Não. Aí ela veio pra cá. Despencou pra cá. Aham. Aí aqui chegou, avião, rodoviária, enfim. Aí foi o primeiro bitoca. Vem de barco. Vem de barco. Vem de barco. Sacada. Porra, bro, eu tô acompanhando uma série, um react. Esqueci o nome do canal dele, brother, mas é lá do... De um programa de televisão, 90 dias pra casar. Aham. Tá ligado? Ele faz na Twitch, o cara é o grande forte dele, e depois ele sobe pro, né, YT aí. E aí, mano, o Losca, alguma coisa assim, depois eu tento ver ali e te falo qual é. Engraçado demais. E tem umas paradas que parecem vocês, tá ligado? Sério. Nunca se viram e tem 90 dias pra casar, brother. Se viram. Engraçado, cara. 90 dias pra casar. Pra gente tinha dado certo, porque ela chegou aqui, foi basicamente o casamento que a gente começou a morar junto logo de cara. Tipo, pô, como é que é, Andréia, não? Andréia. Andréia. Andréia, tu foi esperto, hein? Tu não tinha lugar pra morar, tu não tinha nada, tu trombou com o maluco deus grego e pulou morar com o time. Nossa, ela chegou aqui, alugou um Airbnb, a gente já ficou junto. E, cara, era pandemia, então não tinha o que fazer. Porque ela tinha um trabalho remoto de engenharia e aí a gente falou assim, ah, vamos pra uma praia, então. Então, um mês numa praia, vamos fazer o que aqui? Daí a gente foi pra, a gente tava no Airbnb e da gente foi pra Ilha Bela. Lá ficamos um mês em Ilha Bela curtindo. Coisa ruim. Coisa ruim. Daí que, cara, não tava nada, tava tudo fechado lá. Sim. Mas a gente tem um casal de amigos, eles tinham pousada lá, tinha um quarto lá. Tô maravilha. E a gente falou assim, ah, vamos ficar lá esse um mês de boa e depois quando a gente voltar a gente já vai tá planejado o que fazer. E nesse voltar, eu já tava acabando a minha faculdade também. Formado em quem, irmão? Comércio exterior. Porra, tu é gringo mesmo, hein? Tu é gringo, tu é gringo. O comércio exterior foi o jeito que eu achava que eu ia viajar. Entendi. Volta pra realidade aqui. Eu falei, vou fazer uma faculdade que eu possa viajar. Fiz comércio exterior. Sim. Depois que eu pensei, eu analisei, de fato, a melhor faculdade pra viajar é TI, porque em qualquer lugar do mundo você pode trabalhar com TI. E eu não, fazer comércio exterior, porque, né, exterior, né? É, lógico, faz todo sentido. Eu já falava duas línguas também, a mais, do português, e eu falei, bom, vai ser bom. De fato, se eu fosse seguir a carreira de comércio exterior, seria muito bom. Fora alemão, tu fala o quê? Falo espanhol e inglês. Ah, tá. Eu morei seis meses na Nova Zelândia e um ano na Colômbia. Então, eu fiquei... Ah, tá. Entendi. Já matou tudo, já que eu precisava saber, né? Ai, ai, ai. Cara, Colômbia foi uma época bacana demais. Quanto tempo lá mesmo, cara? Um ano, fiquei lá. Um ano? E na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, seis meses. Entendi. Colômbia é melhor. Com certeza. Cara, Nova Zelândia é um sonho pra morar, assim, De fato, não tem comparação o nível que é os habitantes da Nova Zelândia, o país, a cultura, assim, é tudo muito lindo, muito confortável. Pra morar, seria o país que eu falaria, vou hoje. Fica lá. De olho fechado. Colômbia, cara, alguns lugares são muito incríveis também. Medellín, paraíso. Medellín, muito gostoso, muito gostoso. E assim, depois teve, todo mundo conhece, quando eu falei que eu fui lá pra Colômbia, eu não acho mais, meu Deus, não sei o quê. Colômbia, Pablo Escobar, não sei o quê. O cartel de Medellín era muito... Tá vivo, bem vivo, é onde eu quero, é esse daí. E, na verdade, depois que o Pablo Escobar morreu, foi deixado grandes fortunas lá. Sim. Cara, a cidade de Medellín é muito melhor que Curitiba. Muito melhor. Sete milhões de pessoas, taxa de crime menor. Cara, estruturalmente... Defina crime. Estruturalmente, crime também, vamos dizer assim, assassinatos por per capita. É per capita? Fala. Isso é assassinato pelo per capita, pelo tamanho do... Cara, na época que eu fui, Medellín tinha... Curitiba fazia um mês de assassinato que Medellín fazia em um ano. E Medellín é maior que Curitiba. Tá, mas quem que cuidava desses assassinatos, dessa segurança? A segurança pública mesmo ou o cartel? Como se fosse um ibope de lá, né? O cartel, cara, não existe mais essa história de cartel lá. Óbvio, a gente deve ter, que nem aqui tem... Sim, tem a espanada. ...sassões criminosas e tal, mas não é mais conhecido, assim. O pessoal já superaram muito essa fase colombiana, né? E Medellín, cara, é incrível, porque tem um metrô... Um metrô que vai de ponta a ponta, Medellín. Da cidade, corta? Aham, corta de ponta a ponta. Medellín é entre duas montanhas. Então, no meio, assim, ó, é um metrô que vai de ponta a ponta. Como se fosse São José a Pinhais, lá. Ó, que legal. Sei lá. Mais longe, enfim. É, mais longe, aham. E para as regiões mais altas, que tem... Como são montanhas, né? O pessoal mora de cima na montanha. Você vai com aqueles burrinhos carregando as paradas lá no burro. Bondinho, cara. Bondinho, embasagem inteira. Bondinho, embasagem inteira. Ônibus junto, integrado. Passagem em dois reais. Você quer um busão junto, mais cinquenta centavos. Caraca, aham. É incrível, assim. Qualidade de vida. Sim. Semida. Saída de noite. Clima. Medellín. Cara, apaixonante. De fato, assim. Muito gostoso. Bogotá e Cartagena, que eu morei também, não consideraria. Bogotá é basicamente uma São Paulo. Um pouco piorado, porque é menor. Vixe. É em espanhol, já que não é tua língua, tá ligado? E é muito mais frio, cara. É frio lá, engraçado, porque acho que é muito alto. Então, todo dia meio nublado, chove um pouquinho. E Cartagena, basicamente turístico, assim. Se você for viajar pra Colômbia, quase três dias em Cartagena. O resto você vai viajar. Seria uma, sei lá, gramado da vida, assim? Uma cidade turística? Em Cartagena seria... Uma pomerode aqui em Santa Catarina. É, seria uma cidade, assim, que tem um ponto turístico, a cidade murada, né? Que eles têm lá. E as praias em volta são bacanas. Mas o resto, assim, é normal, assim, bem comum. Caraca. Aham. Não, é maneiro, bicho, é maneiro. Eu não sabia disso aí, não. Tá vendo? Como eu te falei, rapaziada, a gente estava aqui trocando uma ideia, né? E aí eu falei pra eles, está ok pra caramba, né? E tal. Isso eu não vi lá. Pois é, né? Isso eu não vi lá. Aí, tá vendo? Como eu falei, é elegante descobrir na hora. Com certeza. É surpresa, né? Você descobrir na hora. Sim, sim. Tem bastante... Hoje eu falo que tem 27 anos, mas eu tentei fazer muita coisa já. Eu fui aquele cara que... Eu sempre brinco que quando você tem uma... Algo que te dá suporte, apoio, você sabe que você não vai ficar na rua, você tem uma vantagem de outras pessoas que vão dizer, tem responsabilidade, tem que trabalhar, não podem arriscar muitas vezes. Sim. Eu não, eu tive essa oportunidade de realmente, eu tenho... Tinha pai, tenho mãe, não ia ficar na rua, então eu tive muito essa coisa de tomar muitos riscos e tentar muitas coisas. Deu muitas coisas erradas, porém hoje eu consegui fazer outras coisas darem certo devido a essas coisas que eu realmente, assim, cara, me joguei no mundo. Falei, bom, não vou morrer de fome. Tem duas pernas sem falar e tal. Não vou perder o lugar pra onde eu vou ficar, meu pai, minha mãe, meu avô, qualquer um me acolheria se eu voltasse. Ah, pô, perdi tudo. Não, fica aqui, entendeu? Então, acho que quando você tem isso, muita gente é engraçada. Tenho muitos amigos, demais, assim, que tem essa mesma... Visão? Não, tem esse mesmo, vamos dizer assim, essa segurança, né? Que não vão passar fome, que não vão perder tudo e nunca arriscam, entendeu? Pô, aí fica difícil, né? E falam que querem arriscar, né? Ou eu quero fazer uma coisa, eu quero, mas não sei, eu tenho que trabalhar. Irmão, tu mora com a tua mãe, por que tu tem que trabalhar? Entendeu? Ah, não, é que eu tenho que ajudar ela em casa. Ah, mas você ajudava desde sempre? Não, não consegue sustentar sozinho, consegue sustentar. Então, cara, é o tempo, o pessoal não entende quando você tem, se é novo, você tem que arriscar. A tua obrigação até os 30, 35 ali, tu achar uma coisa pra daí, tu fica bom. Mas acho que esse imediatismo de que, não, já quero ter uma carreira segura, já quero não sei o que, já quero... Cara, deixa isso pra depois. Porque tem tempo, você não tem filho, né? A maioria das pessoas não tem filho, tem onde ficar, não paga aluguel, não paga água e luz, e querem trabalhar só pra comprar uma roupa, uma coisa. Entendeu? Então, não tem porquê. Eu passei tempos e tempos comprando roupa de brechó, vendendo coisa pra comprar outra coisa, entendeu? Só pra conseguir realizar um desses sonhos. Colômbia foi uma maluquice minha. Pedi pro meu pai comprar a passagem de dia de volta, que eu ia acabar a faculdade nesse ano, porém, eu falei pra ele, aí quando eu cheguei lá, eu falei, ah pai, eu não vou voltar, só daqui um ano. Quando tu chegou lá, eu penso no véio, ficou puto. Nossa, meu pai, teve ataque de pelanca, cara. Mas imagina! O cara falou, tu virou pro cartel de Medellín, infeliz. Aí ele falou, não vou te apoiar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não precisa, se eu precisar, eu dormo na rua aqui. Não, eu tô chorando pra cacete, eu tô fumando, eu tô mandando tudo pra Manaus aí, viu? André. André, tô mandando pra André. É do ladinho ali, né? E olha que lá, foi o ano que eu tirei pra, tipo, eu vendia na rua, em espanhol, que eu mal falava. Vendia o quê? Vendia creme de mão, vendia perfume, vendia coisas legais, né? Ah, bom, nada, é. Mas legais, legais, quer dizer o quê? Nunca mexi com coisa ilegal. Ah, ilícita. Ilícita, né? Bom, bom, bom. Então eu tive uma experiência muito forte lá, e quando eu voltei, de fato, eu voltei pra dar isso, um ano, pra eu ver o que eu queria fazer, até pra acabar a faculdade de uma maneira melhor no ano conseguinte. E, cara, mas foi uma experiência incrível, por mais que eu não tenha criado fortuna como eu planejei lá, eu tive uma experiência incrível, eu falo espanhol hoje devido a isso, de cometi muitos erros, que hoje eu já passei por situações semelhantes e não deixei isso acontecer, né? Sim. Engraçado o que você falou de droga, né? Quando eu voltei, olha como as pessoas se julgam muito, né? Eu fui pra lá e comi a carne. Eu fui pra lá e comi a carne. Lá, eu fiz uma transição pro vegetarianismo. Como assim, irmão? Então... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 20, 21. Na época, 20, 21. E aí eu fiz a transição pro vegetarianismo sozinho, eu não sabia, eu já não sabia como comer com carne. Sem carne, então, eu não fazia ideia. Eu comia ovo, né, leite, mas, cara, nunca tinha ideia. Então, eu emagreci muito, muito. Nossa! Eu tenho 85. Eu fiquei com 65 quilos. Eu comecei a fazer academia e não sabia comer. E, cara, você mora sozinho, você cozinhando pra você mesmo, tem que ter uma disciplina pra você conseguir comer bem. Tem, que verdade. E eu tenho facilidade em perder peso. Gosto de fazer jejum, ficar sem comer um tempo. Então, eu unir uma coisa na outra. Jujim intermitente, você faz? Jujim intermitente, aham. É aquela coisa do tipo, cara, ah, eu tô na rua, não vou comer, não vou comer, não vou comer, entendeu? E quando você vê, cara, eu voltei pro Brasil com 65 quilos. Toda minha família. Ah, devem usar muita droga, não sei o que, drogado. Cara, mais limpo assim que um monge. Nossa senhora. Aham, mais limpo que um monge. Não, você tá de brincadeira, sério mesmo? Sério, tenho foto e depois faz a medição e bota a foto aqui. Eu, super magro, cara. A minha foto do e-mail, todo mundo veio, ô, mandaram o e-mail com o teu sobrenome, mas eu não acho que é você. A foto tá muito diferente. Isso não, sou eu mesmo. É, sou eu mesmo, aham. Eu tinha o cabelinho mais curto, de óculos, assim, a cara tá, ó, seca, assim, parece uma múmia. Não, mas isso daí é pedra. Exatamente, tudo. Minha família, cara, e eu fiquei muito, cara, porque... Todo mundo julga muito sem saber a caminhada que tá passando, né, cara? Mas tua família também é vegana, não? Nada, nada. Todo mundo carnívoro? Todo mundo, todo mundo, cem por cento, cara. Família come a carne todo fim de semana, ainda come, né? É, lógico. Então, é um padrão que, assim, eu ter virado vegetariano já foi um choque absurdo. Depois de três anos que eu virei vegano, então, meu Deus do céu, é outro absurdo ainda maior, entendeu? Meu irmão, eu não consegui entender, não. Aham, é, uma coisa... Só que essa caminhada foi engraçada, porque as pessoas não entendem. Um passo a passo. Pô, tinha terminado o relacionamento, tava triste, tinha virado vegetariano, tava em outro país, tinha gostado da academia, então tava perdendo caloria, não tava sabendo o repor. Já não tava comendo uma carne. Então, eu também não vou comer duas agora. Entendi. Cheguei aqui daí e eu falei, não, agora tem que mudar, né? Tava solteiro e tal, pô, tava passando por uma depressão, aquela coisa que tá muito magra, não tem o que fazer. Voltei da Colômbia, não tinha fome nenhuma, tinha que voltar a vida de novo. Não, o que que eu ia fazer? E aí foi quando eu comecei a fazer com a Marcia Simões, que até comentou que... Ah, doutora Marcia Simões? Doutora Marcia Simões, aham. Salve, salve, doutora. Salve, salve. Se não fosse ela, cara, eu não teria conseguido evoluir o tanto que eu evoluí. Sim. Porque eu brinquei daí, quando eu cheguei lá, ela me explicou, proteína, carboidrato, gordura. Exato. Você não come carne, vai ter que achar onde comer, e isso me explicou, e eu sou um cara muito autodidata, então eu fui atrás. Fui atrás, fui atrás, aprendi muito, 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 e aí consegui ter um jeito muito bom com o acompanhamento dela, né? Quando eu voltei, eu tava com, pra quem não entende muito, a testosterona do homem, né? Vai de cento e pouquinho a seiscentos e pouquinho. Quando eu cheguei, pra fazer a primeira consulta da Marcia, por aí, sessenta a cem. Caraca. Não tinha libido, não tinha vontade, não tinha disposição, meu ferro tava lá embaixo também. Cara, foi tudo, 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 tudo. Não. Meu ferro tava lá embaixo. Cara, tem muito homem que fala assim, pô, não tenho vontade, eu sou bruxa, não sei o que, cara, não sabe que diz quando é uma disfunção hormonal, ou de ferro, essas coisas atrapalham demais, cara. Total, meu. Demais, demais, demais. E quando eu entendi com ela, essas partes, eu pesquisei porque eu achei incrível, porque quando eu tomei o ferro e fiz uma reposição hormonal pra ficar no nível normal de testosterona, minha vida mudou. Eu vou fazer um corte de cinco segundos. Quando você diz, quando eu tomei um ferro. Quando eu tomei um ferro. Cara, eu fico muito feliz de escutar. Porra, não é com falta de respeito como eu vou direcionar aqui não, tá? Mas quando eu vejo um moleque como você, porque, porra, pra mim, isso é um moleque, cara. Isso é uma criança, não vou dizer, né? Mas é novo pra cacete. Então, galera, olha assim, porra, moleque, moleque é ofensa. Não é. Pra mim, carioca, não é ofensa. É moleque. Eu vou piar aqui, tá ligado? Sim. Não vejo um moleque novo desse com uma resenha massa dessa dali, tá ligado? Tipo, eu não tenho problema nenhum quando se fala em saúde, tá ligado? Tipo, quando se fala em saúde do TOC pra poder fazer exame de próstata, no nosso caso. No caso das mulheres, exame de mama. Cara, eu acho a puta de uma ignorância das pessoas que ficam nesse retardamento. Por mais que seja zoeira, sem limite e tal, mas todo assunto tem limite. Sim. E esse de doença, cara, é algo que ainda é tabu e não deveria ser. Claro. Tá ligado? E é muito. Porra, fico muito contente de ver, cara, você falando umas paradas dessas bem de boa. E é difícil, sim, porque de fato, quando eu comecei a fazer essa reposição, não só hormonal, mas a exposição de vitaminas e minerais, cara, e eu comecei a pesquisar, a entender sobre isso, você vê que vitamina cura, vitamina te deixa feliz, vitamina te dá energia, mineral, todas essas coisas influenciam de uma maneira absurda na sua vida. Eu sabia que a doutora, ela é fisiculturista, né? Claro, com certeza, né? Eu acompanho ela, ela era ex do meu irmão. Nossa senhora! Eu conheci a Márcia antes de qualquer outra pessoa conhecer ela bombada. Mentira, eu conheci também. Conheci também? Conheci. Então, a gente conheceu ela na época, ela não fazia academia, o meu irmão já fazia academia, eles ficaram juntos fazendo academia e tal, foi evoluindo, depois ela já fazia medicina, né? Depois que ela gostou, pegou tudo, exterminar, e ela continuou. Então, eu tinha essa proximidade com ela, graças a Deus, porque quando eu cheguei, eu não tinha dinheiro pra fazer uma consulta desse nível, né? E ela me ajudou sempre, cara, sempre, sempre. Eu sou eternamente grato por ela. Não, ele é top, mano. Eu faço por ela, porque assim, depois que eu fiz essa proximidade com ela, de 65, em três meses eu fui com aquilo, três meses, vegetariano. Comeu pra caceta. Muito ovo, muito ovo, muito ovo. Dá-lhe ovo. Aí, depois de uns dois anos que eu tava nessas coisas de... Tava indo, 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 vindo, eu comecei a me tocar, pô, cara, mas e o ovo, e o leite? Sabe, eu preciso mesmo disso? É saudável? Como é que tá pros animais também? E aí que eu virei vegano. E quando eu virei vegano, a gente pergunta, pô, mas aí é... Nunca mais conseguiu fazer academia direito, não sei o quê, faltou proteína. Claro que faz. Cara, foi uma melhor shape de vidas, assim, que eu já cheguei a 90 quilos, já cheguei 76 quilos trincado, 90 quilos forte pra caramba, vegano. Então, o que você quer, você consegue. Com acompanhamento, você vendo vitamina sempre ali junto, cara. Nossa, o cara só dá pra resto da vida. Com certeza. Consegue fazer o que você quiser. Com certeza, cara. Irmão, agora me diz uma coisa. Como eu falei aqui, influenciador, empresário. E isso era o que eu sabia. Agora eu tô descobrindo outras situações que você tá me falando. O vegano também sabia, mas na resenha você vai descobrindo mais. Tem uma coisa que você não sabe também. Ex-gago. Não, vai tomar no cu. Cara, tem uma piada que é assim, ó. Ninguém tem foto da sogra na carteira, ninguém foi em enterro de anão e não existe ex-viado. Desculpa aí, mas tá liberado agora. Agora, ex-gago? Ex-gago, aham. Fonodióloga? Cara, não só fonoodióloga. Minha mãe já deu uma colher de madeira na minha boca, com simpatia pra ver se... Uma porrada? Ah, é? Caraca! Eu falaram que... Eu falava que minha mãe se desse uma porrada com uma colher de pau na minha boca. Foi a velha, toma-lhe um murro. E pá! E eu... E eu era pequena, né? Aí ela ficou com dó. Obviamente não adiantou, né? Obviamente. Eu fui parar, assim, de pessoas perceberem que eu era gago lá com uns 16 anos, assim, que eu comecei a conseguir desenvolver melhor uma fala. Porque desde quando eu comecei a falar, tem uma brincadeira que minha mãe, a gente tava no elevador, e comecei a falar, minha mãe tava quase abrindo a porta e falei assim, Mãe, co, 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 ai a mãe, puto, o moleque quer fazer cocô, né? Vou ter que voltar lá em cima, deu cocô, 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 corre, vai pra ver que eu chegue o melhor no carro. Nossa senhora. Então, por muito tempo da minha infância, eu diria até a minha quinta, sexta série, que eu conseguia mais me comunicar, eu era muito sozinho. Cara, sexta série, quinta série, não sai da vida dos homens, né? Eu não tinha amigos, tá ligado? Imagina! Eu não tinha amigos, não conseguia falar. Eu tinha muitos poucos amigos que eram mais reclusos pra gente jogar futebol, no condomínio e tal. Sempre tentei ser um cara sociável. Eu sou extrovertido, porém... Você é comunicativo, né? Eu sou comunicativo, porém minha condição me deixava sem conseguir aplicar isso, sabe? Sim. Então era uma frustração muito grande, uma ansiedade muito grande na minha vida, não conseguir falar. Caraca, mano. E como é que tu tirou essa parada? É muito... Tem alguns estudos sobre de onde surge a gagueira, como se instala, tal. Uma das teorias é que é uma... Então, tem a tia, que ela tem... Uma gagueira? Uma gagueira, e tem... Não me engano se é a Visa, o Tata, era a avó, que também tinha um problema de gagueira. Então, eu desconfio que seja algo genético, que tenha a ver com a parte de fala do seu cérebro, que funciona... A parte de pensamento funciona mais rápido que a parte da fala. Aí você desalinha e tudo sai travado. Então, teve que ter essa funodióloga, mais uma psicóloga, e mais muito esforço pessoal, porque se fosse só as duas, elas deram base. Sim. Mas quem tem que botar o trabalho e seguir é você? Mulher. Ah, pai. Porque elas não podem fazer tudo pra você. Elas se indicavam assim, você é assim, tem que falar assim, tem que fazer esse exercício, tem que pensar assim. E aí que você vai trabalhando nisso pra desenvolver. Então, quando eu comecei a trabalhar muito forte nisso, eu parava assim. Eu venho gaguejado, para, respira, volta, troca a palavra. Então, eu tenho um vocabulário grande, porque eu fico trocando de palavra pra não gaguejar. Então, eu tenho todas essas coisas. Nossa senhora, velho. Como eu te falei, eu só penso merda. Pensa em época de faculdade, se não tivesse feito esse rolê aí que tu fez. Era com 16 anos, tu falou? Sim. Cara, pensa em época de faculdade, que foi logo após, né? Pouco tempo após, você foi pra faculdade, né? Sim. Cara, o cara com dúvida, pra levantar a mão e falar. Nossa. A turma te dava uma porrada. E se tu acelera o gago, piora. É piora, cara. E se vocês conhecem alguém gago, é meu gago, deixa o cara falar, dá o tempo pra ele, pelo amor de Deus. Deixa, porque não tenta adivinhar o que ele vai falar. Mas ele não tenta adivinhar, a gente já sabe. Já sabe, mas é difícil, cara. Porque eu lembro que eu pensava que eu não conseguia falar direito. Sim. Eu não conseguia imaginar como as pessoas falavam sem travar. Eu não conseguia, eu não entendia. Tu era o famoso pane na Matrix. Pane na Matrix, aham. E aí, como você falou, cara, apresentar trabalho no colégio horrível. Que inferno. Falar com as pessoas horrível, não dava. Criança, muito pior, cara. Criança é maldoso, né? Aquela coisa, fala o que quer, zoa quem quer, entendeu? Sem filtro. Então, por muito tempo, eu fiquei muito nessa reclusão até conseguir me libertar disso. Inclusive, o meu primeiro emprego, eu tive com um professor... Gago? Com um professor de comunicação. Puta merda, tu era gago nessa época? Eu já, muito menos. Porém, o que ele me fazia fazer? Ligar pras pessoas pra vender e pra fazer essa coisa, cara. Tá de sacanagem. A primeira ligação que eu fiz, eu buguei. Cara, eu já desligou o telefone e eu falei assim, o que aconteceu? Sou gago. Deu ele, cara, eu não sei. Daí, ele, pô, né, ele me ajudou muito, cara. Muito porque ele daí fez mapa mental, pra eu saber o que eu tinha que falar, qual era os pontos. Até hoje eu aplico isso quando vou fazer vídeos na rua. Foi assim, eu tenho meu mapa mental. Eu já faço ele antes, já sei o que eu vou falar. Então, quando eu vou ligar, eu fazia muita prospecção também, né? Eu já trabalhei com muito comercial, fazia muita prospecção. E você tem que ter um mapa mental, senão você vai travando, você não sabe o que você tá falando, você não sabe os pontos pra seguir. Então, foi atribuindo essas coisas, foi melhorando muito, né? Cara, você vim pra cá então, tu fez isso também, ou não? Não, hoje não. Hoje em dia eu consigo fazer muito mais automático, assim, sabe? Já é... Me comunico já muito bem, né? Graças a Deus, eu consegui passar isso muito pra trás de mim. Sim. Porém, quando eu vou dar palestra, alguma coisa do tipo, assim, eu faço essa... Ah, sim. Essa pontuação, os meus slides são justamente pontuados também, porque senão... Hoje eu tenho muita coisa pra falar e eu não gaguejo por MP aqui no próprio lançamento. Esse sou eu. O nome disso é TDIH. TDIH, eu tenho o Vogue também. TDIHzinho tá ali, escondidinho atrás aqui. Sempre fala comigo. Cara, é brabo essa parada aí, muito brabo. Mas aí, porra, olha só. Tu me fala... Eu vejo que tu é influencer, eu vejo que tu é vegano, eu vejo que tu abriu um café também, que a gente já vai falar disso. Agora, que tu é ex-gago, que o primeiro emprego foi com professor de comunicação, tu é formado em comércio exterior. Comércio exterior, aham. Tá. Cara, quais as novidades? Tem mais coisa aí. Sacode aí que você... Não, acho que, assim, de relevante é isso, né? Acho que como todo mundo, a gente já passei por muita coisa difícil, né? Essas coisas... Eu perdi meu pai, já meu avô também com Covid, então... Teu pai e tua avô por Covid? Os dois? Os dois, aham. Caraca, meu. E logo após que eu perdi eles, um tempo eu tive uma crise também, não só existencial, mas uma crise mental mesmo, ok? Bom, isso tem pouco tempo, cacete. Tem pouco tempo, aham. Foi... Ah, faz uns três anos agora, né? Uns três anos que eu tive uma pane total no meu cérebro, assim. Vixe! Onde o meu consciente sumiu, né? Muita gente... Sabe aquela história daquela mulher que ficou com o mendigo? Sei. Então, é basicamente isso. É quando a pessoa, ela não consegue mais, ela não tá mais na realidade. Ela tá, mas ela não tá. Entendi. Isso tem um... Tem um nome. Tem um nome, aham. Eu já esqueci agora por algum motivo, mas tem um nome. Tu teve essa porra aí. Eu tive isso aí, aham. Então, foi onde eu... Cara, eu tive insights absurdos. Insights absurdos, porque assim como ele te tira muita coisa, ele te dá muita coisa. Sim. Se você conhecer pessoas que falam isso, quando você entra num estado desse, tem pessoas que é recorrente isso. O meu foi devido a um grande estresse de ter perdido um pai e um avô, né? E me sentir muito culpado. Pô, não dei o último abraço pro meu pai. Eu achei que eu passei Covid pro meu avô. Então, aquela cobrança. Eu tava na praia também. Eu fiquei um ano na praia, assim, que eu não sabia o que fazer. Tudo aquilo foi acumulando e eu desvirutei, entendeu? Porém, tem coisas boas e ruins nisso. Obviamente, o desvirutar sendo um médico que você fala, você faz o que você quer, você acha que você é milionário, você dá dinheiro pra todo mundo. E essas coisas. Porém, teve uma época na minha vida, que logo quando eu comecei a trabalhar por conta, eu tive dois empregos só. E foi estágio, né? Meu primeiro emprego como professor de comunicação. Depois, trabalhei no Banco do Brasil na parte de comércio exterior. Muito tecladinho só, né? Sim. E depois eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu sempre quis ser empresário, por algum motivo. Sempre falei um pai que queria ser empresário, só que eu não sabia como ser empresário. Pra mim, eu ia seguir uma carreira, juntar dinheiro e abrir um negócio. E depois eu vi que eu conseguia fazer de uma outra maneira, porque ia demorar muito essa maneira que eu queria. E aí, foi quando eu saí do meu emprego, né? Eu trabalhei numa empresa que o pessoal deve conhecer muito, que é a Vinodê. Poxa! Quem não conhece a Vinodê hoje em dia... Não, o Banco do Brasil já tá aí, né? Já todo mundo conhece. Agora vem a Vinodê. A Vinodê também, né? Mas foi ali que me deu o start de entender, pelo menos uma coisa que eu posso tirar muito boa daquilo. Ganhei dinheiro também que eu vendia, uns perfumes que eu amava. Porém, desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é uma coisa que é muito comum no multinível, você ter palestras e coisas que te desmovam, as pessoas te indicam livros. E eu fiquei apaixonado por desenvolvimento pessoal. Tanto que eu nunca tinha lido nenhum livro na minha vida. O primeiro livro que eu li foi de desenvolvimento pessoal. E depois eu só li livro de desenvolvimento pessoal. Hoje eu devo ter lido mais de 80 livros. Tem uns 40 em casa, assim. Vou comprando mais. Porém, toda vez que eu era recluso, né? Eu ficava na minha bolha, ia treinar, ia fazer minhas coisas. Era só desenvolvimento pessoal. Toda hora. Toda hora. Eu ouvia. Eu caminhava três horas por dia. Ouvindo desenvolvimento pessoal. Eu chegava em casa. Eu lia. Youtube. Estudava. Então, eu sou muito autodidato. Eu só fazia isso por muito tempo. E nessa crise aí, quando meu consciente sumiu, veio todo meu subconsciente e desenvolvimento pessoal por trás. Então, eu tive respostas para muitas coisas, visões absurdas, que hoje, alinhadas com uma coisa normal, é onde eu tenho o parâmetro de onde eu quero seguir. Então, você vê que é uma coisa muito engraçada mesmo, né? Mas aí, tu sai do teu emprego tradicional, vou assim chamar, e abriu o primeiro foi o café, né? É. Aí, depois, eu me formei e a gente ficou um ano na praia logo que meu pai morreu. A gente, você fala... Eu com a Thalia. Ah, ela já estava aqui. Eu já estava aqui, né? Ah, beleza. Ela passou por toda essa parte junto comigo. Então, a gente ficou um ano na praia. A gente queria fazer o café antes, né? A gente tinha mais dinheiro para fazer o café no começo, assim, quando meu pai, logo meu pai morreu. Sim. Porém, a gente não fez. A gente falou assim, não, tá, é pandemia, tá, tá, tá. Vamos ficar um ano na praia. A gente aluga o nosso quarto lá, fica lá de bom, entendeu? Até para você processar a morte para o teu pai. E a gente fez isso. Depois, assim, um ano, a gente saiu de lá. Cara, o dinheiro está acabando já. Sim. É um ano que você tem que imobiliar a casa. Se você sustentar, o que meu pai deixou não foi nem de perto o suficiente para viver dois anos, assim. Sim. Entendeu? E eu não gastava muito, morava na praia. Sim. Eu não ficava ainda em restaurante, eu só comia em casa, academia e o alugado em casa. Você era mais ou menos aquela, como é que é? Tinha um fundo de sessão da tarde, que era numa ilha lá, que era o casalzinho na ilha e tal. Eu esqueci o nome da coisa. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Você mergulhava, pescava o peixe e brapo, comia ali depois. Era bem isso, né? Eu só não pescava o peixe porque eu era vegano. Já era vegano nessa época, hein? Já era vegano. Já era vegano. Ah, cara, aí que legal. Ah, mas, porra, tinha alga marinha. Tinha alga marinha, né? Aí, tudo comia. Tinha banana, muita banana. Banana, mas tu tava com a praia? Tava em Matinhos. É, banana mesmo. Banana mesmo. Ali em Toninho, pô, a gente ia lá, cara. Toda hora. Nossa, coisa boa. E aí, a gente veio pra Curitiba porque eu não aguentava mais, não fazia nada. Porque, cara, você fica um ano na praia, depois você volta, você fica, tipo, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Tô ficando doente, né? Porque eu fazia trade lá, mexia com muita criptomoeda. Fazia coisas online lá, porém... As novidades tão rindo. Vai, continua. É, porém, eu não gostava de mexer com gráfico. Eu não gostava de fazer aquilo ali. Fazia porque dava um dinheiro e porque, cara, não tinha mais o que fazer, entendeu? Mas eu queria sempre ter um negócio. Eu queria fazer alguma coisa relevante, né? E daí foi onde a gente já tinha dois gatinhos lá na praia. A Thalia trouxe os dois gatos dela de Manaus. Quatro. E esses dois gatinhos tiveram cria. Eita porra. Misturaram Manaus com Curitiba e saiu... Aham. É os dois gatinhos que a gente pegou em São Paulo, na volta da viagem de Ilhabela. Nossa! Então, são dois gatinhos de São Paulo. Sim. Os dois de Manaus. Saiu Curitibano. Esses três que a gente tem nasceram em Matinhos. Que zona, meu! E a gente tem dois Curitibanos lá, que a gente fez a adoção. Ah, eu vi. Eu acho que esse tava no Teres Istres aí. É, a gente tem o... O que a gente faz assim, a gente pega os gatinhos de rua, gatinhos que estão realmente em situação... Como a gente não é uma ONG enorme, né? A gente é uma instituição que, por fundos próprios do café, a gente cuida de gatinhos de rua. A gente não faz quantidade de adoção, a gente faz qualidade de adoção. Então, a gente pega os gatinhos, fica com ele dois, três meses, faz todos os procedimentos, arca com tudo e doa-lhes de graça. Diferente de outros gastos cafés aí que você vai ir. O nosso é realmente 100% gratuito a doação. Por isso que a gente foca em qualidade de doação. E esses dois gatinhos que a gente tem, que são de Curitiba, são gatinhos que vieram. E, cara, aquela coisa, paixão, né? Ali não tem como não se apaixonar, acabamos se apaixonando. E outra gatinha que a gente resgatou de rua também. Ela tava do lado do café lá. Então são sete gatinhos que vocês têm lá. A gente tem no Space Cat nove, e em casa tem mais três. Ah, porra, onze gatos. Onze gatos, aham. E eu achei que eu era maluco, mas tá bom. Você sempre é alguém mais doido. E aí continuando, e aí foi quando a gente voltou da praia e queria fazer alguma coisa. E já tinha esses bandos de gatos, né? A gente doou dois gatinhos daquela linhada, ficamos com três. Então eram três mais dois, mais dois já eram sete. Entendeu? E aí a gente queria abrir um café, porque eu fui pra Colômbia, apaixonado por café também. Na época eu nem tomava café, mas eu adorei as cafeterias de lá. Aí eu queria abrir um café. A Thalia já tinha um café antes. E aí a gente falou assim, bom, vamos abrir um café. Que tipo de café vamos abrir? A gente queria abrir um café universal. Foi assim, temático universo, assim. Tem sempre... E eu era apaixonado da Thalia também, por algum motivo. E nossos gatos já tinham nomes de universo. Urano, Nebulosa, Galáxia. Sim. Todos os nomes deles são nomes assim. E a gente pensou, tá, vamos alugar um espaço confortável, gostoso, que não seja tão caro. Porque na época de dinheiro, assim, que a gente podia no nosso bolso, 18 mil reais. Pra iniciar um negócio? Caraca! 18 mil reais. Tá bom, vocês são doidos, mas vai lá. 18 mil reais. E a gente, tá, vamos fazer. Conseguimos, né? Conseguimos. Milagre, né? Nessa época eu tinha saído da minha crise, fazia que ficou um tempo. Estava ainda tomando remédio, me voltando e tal. E a Thalia falou, cara, precisamos fazer alguma coisa pra vocês se sentirem bem também. Então, vai ter que fazer. E eu só que, cara, eu sou muito perfeccionista. Eu quero as coisas, tá. E a gente ia procurar lugar pra lugar pra fazer. Não, 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 não. A gente ia fazer café de viagem também, de copo, da vida e tal. Foi massa, né? Era uma ideia legal, mas eu falei, cara, não acho que vai dar certo. Já tem muito, né? Inclusive, alguns estão fechando hoje em dia. Minha previsão estava certa. Que é tipo uma palheta mexicana. Só os melhores ficam. O resto tudo fecha. E eu falei assim, mas como a gente vai ter um lugar. Alugar um lugar pra ficar eu, você, sete gatos. E alugar um outro lugar pro café. Não vamos dar conta. Não tem dinheiro suficiente pra isso, entendeu? Nem sabemos se o café vai dar certo. Se a gente vai ter dinheiro pra colocar. A gente falou assim, não, vamos fazer assim. Vamos fazer um café com gato. Daí eu tirei da minha cabeça. Daí eu tinha visto o TikTok, coisa assim. Volto pro TikTok. Que já existia essa ideia de ter café com gato. E eu fui pesquisar. No Brasil tinha três só. Curitiba não tinha nenhum. Eu falei, não é possível. É o destino. É o destino. Há quase dois anos atrás, né? Há quase dois anos atrás. Só tinha três no Brasil. A gente foi o quarto do Brasil e o primeiro do sul do Brasil. Inclusive, depois que a gente abriu, a gente deu consultorias pra alguns gatos cafés que já abriram. Depois de vocês. Aham. Porque daí eles queriam saber como fazia. E depois explodiu, cara. Porque Curitiba é um polo do café e é um polo de negócio. Quando dá certo aqui, dá certo pra qualquer outro lugar, né? Sim. Pode abrir sem dúvida nenhuma que vai dar certo. Curitiba não é muito crítico. Sim. Muito, muito crítico. E a gente fez, vamos abrir esse gato café. Não tinha dinheiro pra mulher. Não tinha dinheiro pra nada. A gente começou a morar junto no próprio imóvel do café. E com 18 mil reais, vamos abrir um café. Cara, a Thalia, graças a Deus, é engenheira civil e design. Então a gente fez tudo com a própria mão. Eu tenho vídeo meu segurando os gatos aqui, pintando a parede, entendeu? Quebrando a parede. Eu quebrei com o meu irmão, com meus amigos, entendeu? Isso é massa. Fez tudo na mão, cara. Tudo, assim. A gente contratou pessoas pra fazer o que a gente não sabia, que é botar drywall, que é fazer elétrica, mas o resto, tudo. Tenho minha mão em tudo. Deve ter meu sangue jogado em algumas partes do café. Isso eu entendo também. Que eu me machuquei e dei meu sangue, de fato, entendeu? Pra abrir o lugar. E, cara, com 18 mil reais, a gente sabe hoje que você não abre lugar nenhum. Você não abre nem, muito menos, um café de esquina com 18 mil reais. Não, nem, Paulo. Mas eu dei jeito, cara. Quem quer dar jeito. Fui lá, pedi empréstimo. Peguei o menor empréstimo. O melhor que eu conseguia, que foi 7 mil reais do Banco do Brasil, a uma taxa de juros de 7 ou 8% ao meio. E um empréstimo pessoal pra um cara de 25 anos que não tem nada no nome. Pô, lá em cima. Lá em cima. Pedi pro meu avô, pedi pra outras pessoas. Então, assim, mas no total, o que a gente investiu, de fato, foi menos de 30 mil. Menos de 30 mil a gente abriu o café. E abriu um super simples, claro. Depois a gente foi melhorando, comprando coisas. Porque a gente queria muito. A gente queria muito. E aquela coisa, quem quer faz, cara. Quem quer faz, dá algum jeito. Se não conseguisse alugar um lugar, a gente ia fazer na garagem de algum outro lugar. A gente ia fazer acontecer. Sim. Essa era a ideia, entendeu? E aquilo me motivou muito e me tirou dessa total crise, depressão que eu tava, sem saber o que fazer. Porque quando você perde seus patriarcas, vamos dizer assim, quem que você vai deixar orgulhoso? Não, você... Meu pai sempre falava, não importa o que você faça, se você fizer bem, se eu for um 10, ou se eu tentar ser um 10, você vai ganhar dinheiro. Não importa o que seja. Então, eu tinha isso na minha cabeça e eu podia escolher o que eu queria fazer. Sim. Porém, o que eu vou fazer? Não é assim? Sim. Aí foi a gente que surgiu o Space Car, a gente começou toda essa jornada aí. Quase dois anos... Não, dois anos atrás a gente começou basicamente em novembro de 2021. 21, então. Um ano de 2021. Um ano de 2021, a gente abriu em fevereiro de 2022, fevereiro desse ano a gente fez um ano, fevereiro do ano que a gente faz dois anos. Tem dica. E, cara, a gente já... De 30 mil, a gente já fez dez vezes mais esse valor, com investimento por completa garra e vontade de fazer. Depois eu fui me especializar em marketing, fiz diversos cursos, então hoje eu dou consultoria de marketing, faço planejamento de marketing, faço mídias digitais, produção de vídeo, que a gente estava comentando, né? Estou abrindo uma produtora por livre e espontânea pressão. Não queria abrir, queria só ficar de boa fazendo vídeo, porém... Ai, ai, ai. A vida nos obriga a fazer coisas que a gente não quer, né? Não quer, leva a gente pra um rumo, né, cara? Que talvez não fosse nem pra gente... Bom, talvez não. Era pra gente ir. Tanto que a vida levou. Que a vida levou, né? Pra esse meio, né? Mas, cara, isso é muito interessante o que você está falando e não vou, né? Não quero, na verdade, que você conte exatamente o porquê de montar uma produtora. Sim, claro. No seu caso, né? Porque eu acho que passa aí por aspectos que não são interessantes, outras pessoas, enfim... E aí dá ruim, né? Mas, cara, vamos lá. O que que te fez se tornar um influencer? Ter uns perfis como um influencer? Explica aí pra mim, por favor. Pra mim não, né? Porque eu já sei. Mas pra galera aí. Cara, influencer é basicamente um resumir em leonino. Brincadeira. Brincadeira, pessoal, sempre que descobre o signo, fala, né? Ah, por isso que é pra isso. É, é, mais ou menos. Não, mas é... Assim, eu sempre quis influenciar, né? Um dos meus maiores aspectos é que eu influenciei muitas pessoas perto de mim. E eu, pra mim, se eu influenciei você pra uma parte boa, se eu te dei uma dica, se você melhorou por estar perto de mim, eu me sinto completo. Eu me sinto feliz. Então, veio essa vontade de, cara, como eu posso atingir mais pessoas? Como eu posso chegar a um tempo e criar alguma coisa? O pessoal hoje faz muito curso, eu posso fazer um curso, umas palestras, posso começar a divulgar o meu estilo de vida. O que eu faço, se não, melhor do que ser um influencer. Então, os vídeos de rua, basicamente, as entrevistas, é mais pra ter seguidores, angariar ali, treinar muita fala pra, posteriormente, eu fazer algo maior com a minha imagem, né? Então, são caminhadas que, muitas vezes, a gente fala, quem tá de fora julga, porém não entende onde você tá indo, onde você tá mirando. Eu tenho planos pra vida de 5, 10 anos pra frente, né? Então, isso aí é uma parte da minha caminhada. Tem que passar por ela, tem que fazer com as pessoas saber fazer conteúdo, as pessoas gostam do conteúdo. E isso pra, no futuro, eu poder falar com elas sobre outros assuntos, né? Divulgar outros conhecimentos meus. Porque, no meio disso, é uma galera, né? Que nem se anunciar pro Brasil inteiro. Vai ter uma porcentagem que vai gostar do que você tá falando. Outra porcentagem vai te odiar. A internet é 100% isso. Total, né, cara? Não tem nem como ser diferente disso aí. Eu brinco, né? Tem pessoas que, eu já conhecia alguns influencers, né? E influencers sofrem muito do mal de ansiedade e depressão, cara. Porque você é jorrado com comentários e com coisas que as pessoas não têm minimamente dó de falar qualquer coisa de você. Entendeu? Elas querem, assim, ver um vídeo. Vai te xingar, vai fazer o que ele quer, entendeu? E, quando eu comecei esse influencer, eu assisti alguns vídeos, algumas coisas sobre psicólogos e eu internalizei uma coisa que, pra mim, hoje, eu vivo à base disso. Que é tudo que a pessoa fala pra você, na verdade, é o que tem dentro dela. Perfeito. É só o que tem dentro dela, cara. Então, até tomar muito cuidado com isso, mas, né, por exemplo, Hitler. Por que tem gente que apoiava Hitler? Não era o que o cara falava, era as pessoas que falavam naquela situação que fizeram aquilo, entendeu? E, na verdade, hoje você olha, pô, é ruim. Tem tudo mente errado. E por que aquelas pessoas, naquela época, aceitavam? Entendeu? É o que tem dentro delas, cara. Se sempre se joga muito o que tem dentro dessa pessoa e o que ela vê, como ela interpreta o que ela tá vendo. E o que ela responde a partir disso. Eu posso interpretar que o nazismo foi ruim e eu posso, hoje em dia, tá com ódio de alemão. Porém, eu entendo que foi uma época atrás e que os alemões, hoje em dia, não tem nada a ver com isso. Sim. Entendeu? E cada um vai fazer essa distinção de uma maneira aleatória. Você não deve ficar olhando comentário. Você não deve ficar olhando DM. Hoje, eu deixo tudo pra minha namorada olhar DM, entendeu? E comentário não olho. É ela que me respondeu lá? Ela que me respondeu lá. Ah, entendi. Porque, cara, basicamente, pra eu continuar o que eu tô fazendo, eu tenho que me abster dessas coisas. Porque senão aquilo atrapalha. Toda a vida. Atrapalha demais. Não tem como você... Ah, eu fiz aquele conteúdo. Ah, mas as pessoas estão me xingando. E daí, irmão? Você gostou de fazer conteúdo? Eu não gostei. Então faz. E o hater é a coisa que mais ajuda. Total. Total. E muitas das vezes, cara, eu penso assim, né? E depois eu comecei a ver outras pessoas falando a mesma situação. O hater, ele é hater porque ele se esconde atrás do celular ou de uma câmera, seja lá qual for. Quando te tromba na rua, primeiro, ele não vai falar a mesma coisa que falou. Não fala. Ali, não fala. E ainda é capaz dele pedir pra tirar uma foto. Não é engraçado, né, cara? Não é capaz. Cara, então, por exemplo, no meu caso, todas as minhas notificações, elas são desativadas. Todas. Eu não tenho ativado o Instagram, nada. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá e olho. Tá ligado? Poxa, vou me contar aqui de tal. E depois assim, nem olho direto no aplicativo. Usa outras coisas que podem ficar enchendo o meu saco. Tá ligado? Eu não quero ficar ali. É que isso aí de você tirar as notificações também vai muito do que hoje em dia o celular não é uma ferramenta, né? Você vê esse, ah, é uma ferramenta incrível. Não, não, não. A ferramenta é um martelo que não te chama pra usar ele. Boa. O martelo não chegou, não quer bater um preguinho ali? Não, tipo, cara, o celular ele te chama toda hora, ele quer te prender. Tá doido. Todos os aplicativos, entendam isso, cara. Todos os aplicativos são feitos pra deixar você mais tempo possível lá. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua saúde, eles vão jogar conteúdos pra você dar hate mesmo, pra você ficar puto, pra você se sentir mal. E é isso, cara. Eles querem que você fique mais tempo lá dentro. Pra eles, você é um número. Sim. E você não pode deixar isso acontecer. Você falou tirar a notificação porque, cara, não precisa avisar que chegou, alguém tá me mandando mensagem. Tem pessoa que é fissurada em responder mensagem na hora. Você é doido. Pra mim, você quer falar comigo na hora? É ligação duas vezes ainda. A segunda vez eu atendo. A primeira vez, se eu tô uma coisa aqui, por exemplo, eu jamais me entendeu no celular, jamais vou olhar pro meu celular. Sim. Quando é um sinal que hoje as pessoas não entendem muito, respeito. Porra. Se você senta numa mesa, que o celular tá em cima da mesa, tu já tá desrespeitando o outro que não tá à frente. Sim. E eu levo isso muito a sério. Entendeu? Porque se você não tá falando com alguém que não tá ali, cara, vai lá com essa pessoa, não precisa ficar comigo do meu lado. Entendeu? Eu tenho coisa melhor pra fazer do que tá com uma pessoa que não quer tá aqui. Sim. Entendeu? E é uma falta de desrespeitar. Quando tá conversando com alguém, chega a notificação, tu... Tá olhando ali. Cara, teu cérebro não consegue focar em uma conversa. Entendeu? Tá tão disperso hoje. Inclusive os vídeos do TikTok, é engraçado porque hoje a gente tem uma tática de retenção de três segundos, né? Porque se passou três segundos, cara, o dedinho, ó... Fica doido. É doido, cara. Hoje em dia você não consegue prestar atenção por mais que três segundos, cara. Você não absorve, cara. Geração... A geração que tá vindo, cara, é muito preocupante. Cara, a tua já é preocupante. É, eu acho que a minha pegou bem, né, 96, 95 ali, né, pra baixo, pegou a época de transformação. Por exemplo, a minha infância não tinha celular. Não existia celular até os meus 12, 13 anos. Era celularzinho ainda de mensagem. Existia porque eu já tinha. É, mas, por exemplo, com o meu... Eu fui ter meu primeiro smartphone em 15 anos. Aí é outro nível. A gente tá falando de um smartphone. É, mas o celularzinho, vamos dizer assim, né? O celularzinho da cobrinha lá, o Nokia. É, mas aquela coisa não era tão viciante quanto hoje em dia, né? Cara, era. Porque quando era o Motorola PT 550, acho que era um tijolo de flip que ele abria. Um tijolo mesmo, Bruno. Cabuloso. É enorme e tal. Ali não era viciante. Quando entrou o Startup da vida também, da Motorola, que era um, cara, isso era um sinônimo de status, tanto que eles eram presos na cinta com um clipe pra mostrar que você tinha o Startup, tá ligado? Aí na sequência, eu não sei qual veio primeiro, mas na sequência, era o rádio lá, que eu esqueci agora, Nextel. Nextel, Nextel foi famoso na época, né, cara? Meu irmão, aqui, era, até hoje... Parecia um rádio, né, cara? E era um rádio. Eu não sei o que as pessoas usavam, eu achava tão engraçado, cara. Aquilo era status, mano. E eu tive o Nextel e tive o Startup junto. Na cinta, parecia, tipo, pistoleiro, tá ligado? Fala, velho, fala, velho. Maluco, era cabuloso. Então, era esse o nível de vício que se tinha. Quando veio, então, o Nokia, que eu não sei qual era o Nokia, que era o jogo da cobrinha... Da cobrinha, o meu primeiro celular foi esse. Pois é, aí começou o vício. Meu irmão, eu comprei essa porcaria por causa do jogo da cobra. Tá ligado? Por causa do jogo da cobra. Aí começou. Aí quando vieram o smartphone, deu no que deu hoje. Deu no que deu hoje, aham. E eu não sei onde é que vai parar isso. Sim, mas é que eu acho que, assim, pra mim, começou essa coisa já com o rádio, que era bem antigamente. Aí veio o TV, aí veio o celular que você conseguia manter contato com as pessoas diretamente. Isso foi aumentando a ansiedade. Esse nível da pessoa tem que fazer alguma coisa o tempo todo. E depois veio o celular que, cara, o smartphone em si, né? O smartphone junto com hoje, vídeos curtos, diminuiu a atenção da pessoa, cara. Ninguém mais pode sentar na varanda hoje. Esquece, não dá. Não, não, não dá. Ninguém senta na varanda e fica tipo, o que eu vou fazer hoje? Não, não, não. Cara, o pessoal chega na varanda, toma um cafezinho, sai dali. Não dá um segundo de descanso pro cérebro, cara. Você não fica no tédio. Me responda você aí. Qual foi a última vez que ficou no tédio? Mínimo de 10 minutos. Não existe. E por vontade própria, não porque você acabou a luz e não tinha bateria. Ah, isso não conta. É lógico, né? Isso não conta. Mas até assim mesmo, cara, quem não tem power bank, seja ele qual for, e a potência que for ali, anda com o carregador. Porque tem algum lugar que vai ter tomado. Claro. Até porque, né, o consumo é muito, e não existe bateria eterna. Ela vai acabar. Vai acabar. Então você tem que estar ali dentro. Então sem bateria, cara, quem quiser ficar sem bateria, irmão, esse cara já é assim, à frente do tempo. Porque ele vai ficar na paz, sem encheção de saco. Agora o que tu falou é verdade. Por opção própria, eu já fiz isso. Eu já fiz. Por opção própria, qual foi a última vez que você saiu de casa sem o celular? Nunca. Falar assim, vou deixar meu celular e vou sair de casa sem celular hoje. Impossível. Cara, eu não uso carteira, eu não uso cartão, tá tudo ali dentro. O Maps, o Uber, não sei o quê. Tudo. O meu cartão de crédito tá ali, o Uber que você falou, ligação ninguém faz. Agora o resto ali, tudo ali. Então a gente não se dá essa privação. Segunda-feira é engraçado, porque segunda-feira é teoricamente minha folga, porque é o dia que a gente não abre no café, né? E normalmente eu faço muita coisa. Porém é o dia que eu não me encho no celular por decreto. Cara, e é o dia que o pessoal fica mais louco. É cobrança, é não sei o quê. Nossa. Todo mundo acorda no domingo, né? Pai, eu vou, agora vai acontecer. E eu tô tipo... Suave. Nossa, hoje eu dormi até 10 horas, né? Com aquelas paradas lá da Colômbia que eu aprendi. Fica de boa, né? Aprendi com os caras lá. Isso, tá de boa. É, e é engraçado, cara. Hoje em dia é... O pessoal se sente na obrigação de estar com o celular o tempo todo. De responder mensagem o tempo todo. Se você não responde, é uma afronta da pessoa. Você demorou uma hora pra responder mensagem com ela. E você não pode não deixar de atender a ligação. Então, tipo, é um absurdo porque você não tem seu tempo tranquilo. Sempre tem algo te distraindo pra fazer alguma coisa. A gente tava falando ali do aplicativo, né, cara? Em relação à comunicação as pessoas responderem, se tornarem escravas, né? Cara, hoje em dia é muita escravidão, cara. Se você não tem no seu celular, deveria ter que é o computador de horas que você fica ali. E, cara, se você não trabalha do celular, aquelas horas que você gastou ali, é procrastinação. Total. Entendeu? É muito, é difícil. Cara, se você parasse pra responder só certinho, não, vou parar só pra responder e ir embora. Tu leva dois, três minutos. E tchau. Não fica. Cara, quando eu comecei a ver, o meu não era tão grande, mas o da Thalia, cara, porra, tem sete horas, assim, todo dia. Ficou absurdo. Falei, não, vamos alterar, vamos parar. Isso aqui que a gente faz bastante coisa online, mas por isso que eu não me desculpo pra você também fazer outras coisas, né? E não é uma ferramenta. É um aparelho que escraviza ali. Você abre, por exemplo, no YouTube hoje, ele já abre no Shorts. Sim. Por quê? O que ele quer que você caia no looping. E quem tem TDAH... Fica. Fica. Meu irmão. Bem mais fácil que os outros. Meu irmão. TDAH tem, não tem, que você trava, por exemplo, você pega o Shorts e você trava. Você quer sair... E não consegue. Só que você tá lá, cara. Isso é uma coisa de fato. Eu não sabia que existia isso. Até eu ouvi... Tem um... O pessoal que faz o seu TikTok sobre TDAH e tal, é muito interessante que fala realmente essas coisas que o TDAH sofre, né, cara? Demais. E realmente tem essa coisa que não consegui fazer, fica num looping infinito ali. Então, isso é muito prejudicial, né? Cara, mas vou te falar, vou te dar... Já te dei os parabéns por uma coisa. Vou te dar os parabéns pela outra situação agora. Porto, vem de uma geração que é digital 100%. E os que estão chegando agora, vai ser mais ainda. Mais ainda. A não ser que a gente dê ré, né? A gente já cai por algum motivo. É, exatamente. Fora isso, é pra frente. Cara, você falou assim, se me ligarem, tem que ligar duas vezes pra eu poder atender. Cara, e exatamente a minha forma de pensar. A diferença entre mim e você é quase o dobro da idade. Tá ligado? Sim. Então, cara, olha só. Eu desativei minhas notificações. Isso já foi uma beleza. Muda já, né? Total. Muda, muda. Total. Aí, hoje eu programa o meu telefone lá pra entrar nesses modos de não perturbe, de sono e tal. Eu também falo a mesma coisa. Mano, olha, faz de espírito. É como se tu não tivesse essa porcaria. Eu tenho limite pra todos os meus aplicativos. De uso. TikTok, cara, se eu não tô no meu momento criativo, que é onde eu realmente crio conteúdos, 15 minutos no máximo por dia. Nem isso, cara. Entendeu? Nem isso. É um ponto onde você tem que se cobrar, porque, não sei se já tentou, eu tô há um tempo nessa fase já tentando criar estimativas pro que eu vou fazer no dia. Então, você vai lá, não, meu dia vai ser assim. Se tu estrutura o dia inteiro. E muitas vezes você acaba passando muito assim. Pô, eu fui, por exemplo, a gente mora num apartamento grande até. E, cara, se deixar, eu consigo ficar, por exemplo, oito horas limpando o meu apartamento. Mas não tem oito horas. Se eu der oito horas no apartamento hoje, faltou uma hora ali, duas horas ali, três horas ali. Então, você tem que regrar o quanto você dá de hora pra cada coisa. Sim. Quando você passa no celular, você não faz nada de relevante. Nada que você vá dormir e fala, nossa, que dia gostoso hoje. Cara, qualquer coisa online, você vai jogar, você vai caber no Instagram, não sei o quê, não te dá satisfação. E aí, não há satisfação temporária na hora, né? Porque é aquela coisa, hoje o cérebro humano funciona de duas formas muito, muito tranquilas de você entender. Ela foge da dor e busca o prazer. Sim. Porém, tudo que é um prazer imediato leva a uma dor posterior. Tudo que é uma dor imediata leva a um prazer posterior. E, cara, se você não entende essa jogada, é tipo sempre a academia. Por que eu vou pra academia agora se dói? Se eu tenho que sair do meu sofá, se eu tenho que ir lá, se eu vou me machucar, vou gastar energia, vou ter que gastar meu dinheiro, vou ter que... Cara, mas depois você vai ter um resultado. E aí, tipo, McDonald's. Ah, eu posso comer todo dia McDonald's? Pô, eu fico felizão na hora. Mas o resultado a longo prazo... Ah, pá. Tem aquela frase, escolhas fáceis te levam uma vida difícil. Sim. Escolhas difíceis te levam uma vida fácil. Sim. Então, eu sigo muito nessa linha hoje. Eu tento não cair nessas armadilhas constantes que o mundo hoje oferece pra você ficar num prazer imediato total. É comida fácil, é diversão fácil, é internet fácil, pornografia fácil. Tudo fácil, cara. Tudo. O cara hoje em dia não tem que nem levantar a bunda pra falar com a mulher. Sim. Ah, eu vou falar no Tinder aqui. Ah, eu vou chamar o WhatsApp. Vou terminar o relacionamento de cinco anos por mensagem. Ah. Pô, vira homem, cara. Vira homem, vira mulher. Vai lá. Tem gente, cara, que não consegue enxergar uma mulher hoje. Tamo aqui. Ah, que bonita essa pessoa. Vou lá falar com ela. Respeitoso. Oi, Toshi. Muito bonita, né? Qual é o teu nome? Prazer, Murilo. Não quer trocar no seu Instagram e conversar mais depois? Cara, isso é um total... É um... Pra grande parte da geração hoje é o pior terror da vida deles. Você levar um não. Me diga, na tua época, quantos não se levou de mulher? Meu irmão. Cara, eu gosto da fruta. Obrigado. Eu gosto da fruta. Cara, quando eu comecei... É criança, né, bicho? Na zoeira. De criança nem começa porque você gosta. Sim, sim. Você começa de criança, pô. Na zoeira e tal. Depois que eu comecei, assim, despertativamente, né? Ir atrás e tal. Meu irmão, até hoje, não inventaram um armamento bélico tão poderoso quanto eu. Nem a pau. Porque diferente desse deus grigo que tá à minha frente aqui, não ajuda. A cara é destruída, tá ligado? Sempre foi. Isso que a vida te colocou no nível hard. Total. Zero e hard. Eu sempre joguei aí, tá ligado? Então, meu irmão, se a lata já não ajuda, a ideia tem que ser alguma coisa diferenciada. Tem, tem. E eu descobri que, além disso, tem estratégia de posicionamento de mercado. E isso quer dizer planejamento. Sacou? Então, porra, eu vou chegar no local, sei lá, aqui a gente tá num café, mas vamos supor como se fosse uma baladinha. Porra, eu vou chegar no local, eu vou abrir a festa. Tô nem aí. Meu objetivo é ver onde que eu vou me posicionar, em que maneira, pra eu poder ver as pessoas chegando e filtrar quem tá acompanhado pra não arrumar confusão e quem não tá. Sim. Tá ligado? E fico analisando e tal. E depois que eu analisei, que eu fiz meus alvos, os primeiros eu vou tentar derrubar, que é a régua lá em cima. Não derrubou, eu tenho a hora. Quanto tempo eu vou dedicar, tá ligado? Pra cá. E uma hora eu não conseguir, abaixa a régua. Vai lá. E abaixa a régua. Meu objetivo qual é? Beijar na boca? É. Eu tenho 40 minutos. Chega em todo. Opa, essa balada não deu. Outra. E vai, cara. A noite tem que ter alguém. Sim. Tá ligado? E esse é o ponto. Você vai, você fala, você conversa, você tenta. Cara, e hoje em dia, pô, alguém vai olhar aqui, mas eu tenho 17, 18 anos, e eu vou na balada, eu falo com as mulheres, tá, mas você é uma exceção. Hoje em dia, grande maioria das pessoas dessa idade só vão no encontro se elas têm 100% de certeza que não vão ser rejeitadas. Nossa, velho, eu tirava zoeira, bicho. Que não vão tomar não. E isso com a vida, cara, é impressionante, porque a gente contrata pessoas no café lá, e a gente vê essa geração nova, elas não sabem levar não, não sabem lidar com frustração. Cara. E é muito, até tem até uma ilusão muito grande. Não sei se você conhece um pouco do termo VSM, o valor sexual do mercado. Sim. Mulher e homem tem valores sexuais de mercado, é diferente. Sim. Enquanto uma mulher é valorizada a ser mais nova, beleza, tudo, o homem não tem tanta essa coisa. Por mais que seja bonito, novo e tal, não é. Mulher gosta mais de poder, mais de status, mais de dinheiro. Normalmente, isso eleva o VSM do homem. Não é só isso, e cada um tem o seu VSM próprio. Porém, as pessoas hoje, as pessoas mais novas não entendem que ela com o VSM aqui não vai pegar uma mulher com o VSM lá, tá ligado? É sim. E tem pessoa que quer ficar com uma pessoa totalmente pronta já. Conheço amigos que tem 20, 21. Não, eu quero a mulher perfeita já. Eu quero que ela seja incrível, que ela tenha não sei o que, que ela faça não sei o que, que ela seja bonita, não sei o que, que ela faça em irmão. Quando você tiver 40 anos e for um cara foda, talvez você fique com uma mulher dessa, mas hoje em dia você vai ter que escalar junto com essa pessoa, entendeu? Entender e trabalhar pra isso. Você não vai ter na hora. Não joguinho que você vai ter com a recompensa ali na hora. Você vai ter que trabalhar por isso. Isso que acho que falta hoje em dia, essa... Total. Né? Esse entendimento primeiro dessa posição e se libertar um pouco disso, cara. Muitas vezes você... Pessoal, ah, eu não sei o que eu gosto de fazer. Como assim que não sabe o que você gosta de fazer, cara? Ah, eu fico só em casa. Fazendo o quê? Eu tô depressivo. Vai ver o sol, cara. Homem, tem que sair de casa, cara. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que ir em um lugar que gosta. Aonde você vai achar a mulher dos seus sonhos? Pô, depende. Se é um cara que gosta de cinema, vai no cinema, vai no teatro. Mas aí é jogar very hard. Tu vai no cinema, conhecei alguém no cinema? É, no cinema que eu diga, cinema vai... Vai encontro, por exemplo, de cinegrafistas e tal, já que você gosta de cinema, entendeu? E vai procurar essa galera desse entorno, né? Por exemplo, se eu fosse vegano, sou vegano, quero achar uma pessoa vegana. Se eu fosse, eu já tava pensando em ficar nívore de novo. Se eu quisesse encontrar uma pessoa vegana, onde eu iria? Pô, restaurantes veganos, encontros de veganos, feiras veganas, entendeu? E aí... Ah, mano, eu já não concordo muito com essa vibe, não. eu acho que não é por aí, não. Tipo, tudo bem. Vamos chamar de nicho. Nicho, é um nicho. Beleza. Só que, cara, eu sou muito mais dos opostos que se atraem, tá ligado? Se eu fosse mulher, porra, e você vegano ali, cara, maneiro. Tipo, tu pode até não aceitar. Sim. Sacou? Mas vamos supor que aceitasse ali, cara, tu cozinha o teu, eu cozinho o meu. Claro. Tá de boa. Daí, eu acho que isso é massa. Cada um que você cozinha. Graças a Deus, e o seu cozinho eu não como, tá ligado? Cara, então eu acho que essas pegadas são massa. Agora assim, porra, eu vou procurar um nicho igual a mim. Mano, que igual. Tá ligado? Igual já sou eu. Eu olho pra porra do espelho. Eu digo muito essa coisa do tipo, quando você tem algo em comum, assim, sabe? Você tem a, por exemplo, eu sou apaixonado por cinema. Mas uma base. É legal, uma base. Uma base. Porque pra mim, por exemplo, o veganismo é algo ético. Eu admiro uma pessoa vegana, por isso que eu busquei uma pessoa também vegana pra minha vida, né? Porque é uma coisa que pra mim faz parte do meu ser. Então é difícil que outra pessoa possa. Mas é um dos meus princípios. Eu não falo assim, mas ela também tem que gostar de café. Não. a gente tem que entender. Mas os princípios básicos, você tem que ter definido. Eu não aceito uma pessoa que seja mentirosa, que me traia, que me confia. Então essas bases, tu tem que eliminar. Pessoa que você vê que é egoísta, não é o que você quer, não quer ser egoísta também, tu, cara, elimina já. Não adianta falar com pessoa assim. E quando eu era mais nova, eu fazia muito disso. De, assim, tô gostando da pessoa, tô apaixonadinha e tal, não vou olhar que ela faz isso aqui e eu acho extremamente errado. sai fora. Sabe? Então você tem que registrar. Tem que olhar mesmo. E a pessoa hoje, de novo, um pouquinho mais novo, tem aquela ideia, tipo, achei uma pessoa, tem que casar com essa aqui. Não vai ter outra opção. Tem muito, cara. Tem muito. E essa aqui é melhor que eu vou achar e tem que ficar com ela. Cara, hoje em dia, com a internet, com a quantidade de pessoas que você pode conhecer, não é? Meu irmão. É absurdo. Assim, cara, o conhecer pessoas, a quantidade de pessoas, não. Porque sempre houve a quantidade de pessoas. Sim, sim. O que facilitou foi a comunicação. A comunicação. Essa ferramenta, a internet, e o que usa dela, ali dentro. Mas aproximar as pessoas, não. Agora, porque você vê, pra existir o digital, tem que existir o físico. Sim. Que é o princípio da comunicação. Você se comunicar. e a comunicação, ela tem a verbal, a não verbal, a corporal. Então, você tá vendo ali por mensagem, por texto, já tem a diferença. Tu manda texto. É absurdo. E tu mandar áudio. Já tem a diferença. Tu mandar vídeo, legal. Agora falta o cheiro, falta o toque, falta o ver, o conjunto da informação. tem até uma coisa que a gente não se toca, mas é muito, a gente tem coisas, é, o cheiro, você falou o cheiro, mas tem muito daquela coisa, tem estudos por trás que falam de feromônios até. Sim. Então, você procura uma pessoa com feromônio diferente do teu pra você, quando você acasalar com ela, ter uma, uma cria muito saudável, Então, tem até essa parte que você jamais ia entender por Tinder lá. Que feromônio será que essa mulher não consegue entender? Aquela que lhe finge, aquela química que bate, entendeu? Não tem nada disso, né? Não tem, cara. E o que você tá muito bem colocando, e mais uma vez, eu fico, palavra forte, talvez, impressionado de uma pessoa mais uma vez nova como você tá com essa visão, tá ligado? Porque a maioria, cara, esmagadora, não tem essa visão. Nenhuma, mano, nenhuma. quantas pessoas, bicho, eu vejo, como você falou, de ir pra balada com a certeza de que lá tá garantido o positivo, e que ela não vai correr o risco de ter o negativo. Beleza. Mas quantas pessoas eu vejo de ir pra balada, brother, pra balada, e na balada não largar os telefones e pelos telefones usar aplicativo pra rastrear quem quer. Mano do céu, eu falei, que isso, velho? Eu já tô um pouco longe de balada faz uns 3 anos, né? Não, eu também tô. Mas, cara, que absurdo isso, né? Você ir num lugar pra dar a média. Cara, eu fico olhando, eu não vou em balada, brother, tem o quê? Nem tem mais saco. 8 horas da noite eu morri de sono. Como a gente tava falando antes, o rolê hoje é mais um cafezinho, um barzinho, um negócio assim. Vixe, cara, à noite, cara, assim, eu sou boheme, eu gosto da noite, eu produzo à noite. Claro, tô produzindo agora, de dia e aqui, tá, mas a minha mente fértil é à noite. Sim. Pô, então o pico vai lá em cima. Mas balada, cara, tem uns 6 anos, salvo engano, pra mais ainda, que eu não piso em balada. E porque eu não quero, não, porque eu não aguento mesmo. Não aguento. Não aguento, não tenho saco, tá ligado? De ver. Mas a informação que eu trouxe aqui é oriunda de outras pessoas que trocando ideia que falam. Falam com isso também, mas é muito conhecido hoje, qualquer um vai falar a mesma coisa, né? Mano, eu não entendo. tudo é... Cara, o meu irmão, ele é esse cara, boinha assim, mas 80 vezes mais. Se tem uma pessoa que pega mulher, é meu irmão. Ah, não, desafio dado, não. Não, você não consegue. Eu não vou contar aqui porque vai ficar muito legal, mas ele tem umas coisas que é absurdo que esse menino faz. Ele é mais velho que eu, né? Mais velho que tu? Mais velho que eu. ele tem? Tem 30. Não tem uma agora, é 31. É novo pra caralho. Mas ele, cara, ele sai, ele gosta, todo fim de semana tá lá, ele é DJ também, inclusive, então é um cara que competiu com o maluco não dá. Não, esse aí não dá. E ele, cara, ele é o cara que eu falo assim, realmente, ele conta altas histórias, mas a maioria não é que nem ele que vai, que chega, que conversa, que é esse cara extrovertido, mas ele é como você falou, tá no seu lugarzinho, tá querendo outra coisa, ou fica, ou vai pra balada aquela bebê no canto tipo assustado com o que tá acontecendo. Você é maluco, não? Não curte. Às vezes que eu ia em balada pelo menos, quando eu ia, eu ficava com muito mais mulheres quando eu ia pra me divertir. Sim. Quando eu ia me divertir, a outra pessoa vê que você tá feliz. Tá de boa, mano. Vê que você tá tranquilo e, cara, a pessoa se aproxima, você tá nem aí, se vai acontecer alguma coisa, não vai, e acaba acontecendo, você fica feliz e tal, acabou, entendeu? Mas, cara, isso daí é a energia, igual a gente falou no início da resenha, né? É a energia que você emana, tá ligado? Sim. A pior coisa que tem, cara, vamos olhar, então, a gente como animais. Vamos transferir, então, lá pro reino da selva. O leão e a zebra. Reino da selva. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, porra, o alemão ali, o leão vai comer a zebra. Pronto. Se o leão, aliás, se a zebra, a energia tá ali, mas se a zebra observar que o leão tá escondido e ela vai se lascar, ela vai correr. Sim. Aí pega a analogia pra nós aqui, a mesma coisa. Se a menina que tá na balada observar que o leão tá ali, ela vai correr. Vai, claro. Agora, se ela ver que o leão tá ali, mas o leão tá amistoso, tá nem aí, tá cagando, mole pra ela. É muito melhor se aproximar, conversar com ela. Ela se aproxima, brother, ela dá margem. Aí, tipo, é melhor que essa coisa, essa brincadeira, essa quebra de gelo, sabe? Tipo, antes eu fumava, então não fumava, cara? Nossa, você fumava? Tocar resenha com mulher, meu Deus do céu, cara, é tranquilíssimo. Você fecha isqueira, não sei o que, você vê que já tá conversando, já fez amigo, entendeu? Mas essa energia ali, já ficava... Não, mas aí se fez amigo, tu passou da timeline. Não, mas amigo que eu diga, tipo, pô, fiz uma amizadezinha na hora ali com a pessoa. Sim, 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 quebra o gelo. Quebra o gelo, entendeu? E muita gente não entende essa parte de quebrar o gelo, como se comunicar, como manter uma conversa. Quantas vezes eu tinha medo de ir num lugar pra sair com uma pessoa e não saber o que tu falar, mas vai acabar o assunto, eu vou ficar aqui. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Não é, não, hein, cara? Picho, você... Quando eu montei o podcast, falei assim, pô, conversar não é o problema. Mas o problema tá em convidar a pessoa. Porque vai vir a pergunta, quem é você? Tá ligado? Sim. Quando eu vi que isso não existia, que era a mesma coisa, a gente tá falando aqui de chegar, né? Na noite, tal, chegar, seja lá, se vamos ser mulher, interessa, mas de chegar, trocar ideia, o objetivo é trocar ideia. Sim. Tá ligado? E depois vem as consequências disso, né? Quando eu entendi isso dali, eu falei, cara, beleza. O cara, então assim, não pôde, já foi artista global, já foi de tudo. Tá ligado? Sim. E não há problema de conversar, cara. Existem as pessoas que não querem, existem as pessoas não. Qual a relevância que você tem, quantos números aí você tem, qual que é... Mano, tem nego que pede umas coisas pra mim. Cara, o que que anunciar comigo é isso? Eu tô pedindo minha media kit. isso aí. É, isso mesmo, né? Aí, cara, não, bicho, eu quero um papo, brother. Eu quero um papo, eu não vou te botar ensaia justa, nada do tipo. Não quero ganhar número em cima de você, nada, eu só quero trocar ideia. Eu até perguntei pra taglia, eu nem vi o que que... A gente se é um cara que só quer me cancelar. E tem, velho. Tem, né? E tem. Não sei se você viu aquele podcast do Maurício Meirelles com aquele... Vi lá, com o Muxo, peguei um ódio... Nossa, cara. Peguei um ódio... Que rãsso, velho. Nossa, mano. Que rãsso daquele menino, né? Nossa senhora. Não, e ele tava com a namorada dele e ele fala, nossa, a mina que tá aí, a mina toda... E eu mais disse, pô, a mina toda feliz aqui com você, você chama ela assim, faz... Cara, sem respeito nenhum, sem respeito todo mundo que trabalha lá, cara. Que era um cabeludinho, né? Não, um cabeludinho, cara, que faz batalha de rua. Beijo, nem quero se torne desse maluco. Não, não, nem deve, nem deve. Moleque maluco, sem ideia. Aí ele falou assim, agora entendi, porque o pessoal não entrevista a geração Z. Cara, e eu peguei essa vibe de geração Z no Meirelles, tá ligado? E, cara, bate muito a ideia minha e a dele ali. Claro, muito, mas não 100%. Você vê, tô conversando com a geração Z totalmente diferente. Sim, tá ligado? Até que tem, né? Tem. É uma parcela pequena. Sim. Sim. Agora, bicho, eu peguei ranço, assim, da geração Z. E não foi por causa desse moleque, não. E esse moleque foi assim, o ó com o cu. Nossa, cara, mas ele foi absurdo. Quando você olha, fica tipo, mas uma pessoa pode ir num podcast num cara que tava tratando o cara bem. Cara, e assim, não é qualquer um. Eu sou qualquer um. É, o cara, pô, Maurício, o cara é pita, é grande. É lógico. E nunca viu o Face Bullying? É, é. Essa bullying que o cara faz, pô, nossa. Bicho, assim, vamos lá, não é pelo que o cara hoje representa em relação ao podcast, mas pela história dele profissional. Profissional, cara, é um outro profissional. Meu irmão, vai entender a história do maluco, vai entender onde é que ele teve. Ele zoa, né, que ele faliu emissora. Beleza? Vai entender. Cara, o cara trabalhou na emissora. Então, não é qualquer Zé Ruela, brother, que vai chegar ali. Tu não sabe disso. Cara, tu conheceu o Jô Soares? Não, não conheci. Meu pai era? Tu sabe quem é? Sei, claro. Beleza. hoje, se você tivesse oportunidade de ir no programa do Jô, você iria? Meu Deus, não precisa falar duas vezes, cara. Como entrevistado ou como plateia? Qualquer um dos dois te saciava? Cara, obviamente eu preferia ser entrevistado. Beleza. Se eu tivesse relevância, porém eu iria na plateia só pra ver o cara fazer. Beleza. Eu fui de plateia e fui entrevistado. Pô, que coisa boa, né? Cara, então assim, quem era Maurício pra estar no programa do Jô? Vai ver o programa, vai puxar na internet, lá vai saber quem eu era. Mas eu dou spoiler, ninguém. O resto precisa ver. Ninguém. Mas cara, respeita a história. Ele faltou com respeito com você alguma hora pra você não ser um cara tão famoso com quem ele entrevistava? De forma nenhuma. Porque cara, quanto maior você é, quanto mais abundante você é, quanto mais intelectual você tem, menos você destrata o próximo. Assim, um monte de coisa que falavam do Jô é verdade. O cara era um grosso, era não sei o que, era não sei o que lá? Sim. Toda a vida dele, não sei, porque eu conheci ele em dois programas, ponto. Agora, os motivos que ele teve pra agir da maneira que ele agiu e não foi comigo, foi porque eles respeitaram ele e o profissionalismo dele. Na hora lá, stop aqui a gravação e tal, perará, porra, ele falando com a direção, né? No ponto e tal. Mano, assim, eu sou uma pessoa que não tenho muitos dedos pra ter tato, tá ligado? Eu sou um cavalo. Cara, gostou, não gostou, vai tomar da mesma forma. Ele era assim. Sim. Sacou? Beleza. Agora, ah, esse moleque aí, velho, que viagem que o maluco teve pra chegar numa vertente dessa. Não, e as coisas que ele fala do sordo, né? O jeito, o cara trocando doido do Maurício lá. Eu fiquei impressionado que o Maurício não levantou de um soco na cara do moleque. Meu irmão, ali eu tirei o chapéu, porque esse sou eu, velho. Nossa senhora. mas aqui, acho que quanto mais coisas você passa na sua vida, mais inteligente emocionalmente você se torna. Não. Não. Você quer, né? não, 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 cara, porque, assim, o cara tem que estar num nível de Dalai Lama. Dalai Lama. Sacou? Tipo, ali ele tem que ter incorporado Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, Chico Xavier, pra ele segurar o rojão que veio. O que me dá uma certa estranheza de pensar assim, cara, será que essa parada não foi combinada? Tá ligado? Porque na hora que ele levanta, não, sai da minha cadeira. E ele levanta pra tirar o maluco, falei, cara, se sou eu ali, mas quando eu chegava nesse nível, tá ligado? Ele levanta da minha cadeira, quando eu vi, assim, não, pera lá, você vai estudando também, né? Quando o maluco começou a trucar pesado, ou eu teria que ter uma inteligência, não emocional somente, mas uma inteligência pra tentar reverter, mas que não teve porque o maluco ficou... Mas é difícil, o cara conseguiu alterar ele ali na hora, né, mano? Porque as coisas que ele falou, as coisas que ele fez também é... você pensa, ah, na hora você tá ali, é o teu programa, o cara tá desrespeitando o teu, tua equipe... E o espaço, mano. Tudo, você fica muito puto. Muito puto. Cara, eu tinha dado PT nele ali na hora, era uma só, tá ligado? respondia depois, respondia, mas ia ser em rede nacional, na internet, tipo, matei o doido, tipo, toma. Cara, ali foi brabíssimo demais, muito brabo, muito ruim. Cara, deixa eu te fazer, assim, uma pergunta que, pra eu entender e pra galera entender também. você cria os seus conteúdos, mas tem um planejamento por trás disso com relação a sua empresa, em relação ao seu café, pega essa. E a segunda pergunta é, você comentou sobre o comércio exterior, que você queria viajar e tal, tem a ver com a primeira, tá? Você com um influenciador, fazendo perguntas nesse nicho, claro, e aí que em outras situações também, nesse nicho, você pode ganhar o mundo. E o café, como é que fica nessa história? Tá aí. Então, tudo, como você falou, se interliga de certas partes, porque, hoje, negócios físicos, quanto mais eles investem em produção audiovisual, em conteúdos de, de valor, melhor eles se saem no aspecto financeiro, porque vai atrair mais público. O café foi muito essa vertente. Quanto mais conteúdo a gente faz pro café, melhor eles, mais pessoas vêm, mais pessoas gostam, tem muitas histórias dos gatos. Então, eu já tava passando pra esse nível, onde eu fui pro digital pra ser influência, pra depois ter uma voz maior, porém, também pra entender, pra trazer pro café. E junto nessa parte, hoje eu tenho a Thalia, que é minha sócia também, então ela consegue gerir muito bem o café sozinha. já teve um café, eu faço, obviamente, eu faço marketing no café, faço parte de financeiro, administrativo, reuniões, contratações, demissões, porém, essa parte do audiovisual, produção, ela é importantíssima. E quando eu olhei, quanto mais eu conseguisse investir naquilo, melhor, o meu negócio também, esse sair, pra mim, eu falei, cara, faz sentido. fazer isso faz sentido pra tudo que eu quero fazer. Sim. Então foi por isso que é, que é isso de, realmente você, você interliga tudo num, 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 num guarda-chuva só, onde você realmente vai, vai fazer um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor, algo divertido, algo que entretenha as pessoas, e ao mesmo tempo, elas vão conhecer o seu espaço e vão ir até lá. E tendo uma produtora audiovisual, no começo, quando eu, eu fechei com a minha primeira produtora, eu falei pra eles, pô, vamos fazer o café também, né, eu te dou isso aqui, te dou aquilo ali, porém, não era de interesse da produtora, porque eu já trabalhava com influencers, né, pra fazer o café, o audiovisual do café. E lá eu já falei, putz, eu vou ter que fazer eu isso, não vai ter quem faça, entendeu? E se me fizer, vai cobrar muito caro. Falei, não, então eu vou começar a fazer isso. E foi onde eu comecei a atuar como influencer e trazer essa parte também, como eu ia fazer com que o café se tornasse um influencer, como meus gatos se tornassem influencer, né? Sim. Então trazer uma imagem minha de relevância hoje, sendo influencer, sou o dono numa cafeteria, também vai agregar pra cafeteria e eu trabalhando com os vídeos, entendendo dinâmicas de vídeo, de produção, de edição, eu vou conseguir aplicar pro café também e futuramente pra outros negócios que queiram me ajudar. Que é onde, porém, eu sou bem conservador, eu vou de passo a passo. Ou antes eu vou fazer perfeito pra mim os meus negócios pra depois eu oferecer alguma coisa pra outra pessoa. Eu tenho um problema muito grande, eu não aceito o dinheiro fácil, o dinheiro que eu sinto que eu não dei o valor que eu preciso entregar pra aquele dinheiro. Eu digo que o dinheiro é muito justo. Se você ganha mais ou menos, alguma coisa vai dar errado. Entendeu? E se você entrega menos ou mais do que te foi dado, também vai dar errado. Não pode, né? Você tem que estar naquele linha de equilíbrio. E pegando pra parte do... Você falou, a pergunta foi com a parte de comércio exterior, se eu conseguiria também... Você teve alguma relevância? Não, cara. Você cursou comércio exterior com o intuito de viajar, de ganhar o mundo. Sim, claro. Hoje tem a parte do influenciador. que você pode... Pô, com simples celular. Não, não simples celular, né? Mas vamos dizer assim, com nem pouquíssimo investimento porque não é barato. Mas... É verdade, né? A galera... Bicho, eu fico com ódio dessa galera que fala assim, não, marketing digital, você com um celular, você vai ganhar 10 mil reais no mês. É, pode ser. Que sim, mas fala qual o nicho de atuação que vai ser. Porque produzindo conteúdo não é assim não, irmão. É uma outra pegada. Mas vamos dizer, com poucos equipamentos, pouca quantidade de equipamento, você pode ganhar o mundo. Sim. Com uma mochila nas costas. Claro. Ponto. E aí você com uma empresa física. Como é que você vê essa parada aí? Isso conversa? Como é que tá isso? Cara, conversa sim. Obviamente a gente quer ter liberdade agora. Porém a liberdade é algo que você constrói ela. Então o meu negócio, o primeiro ano, imagina se eu largo na mão de alguém. É a mesma coisa. Segundo ano, ainda não. Agora a gente tá se estruturando pra pegar a pessoa com uma gerência, pra deixar aquele negócio redondo. A parte do influencer, cara, vai muito de encontro com a parte de viajar. Porque a oportunidade, quanto mais você viaja, mais lugares diferentes você conhece, mais culturas, mais pessoas, de fazer conteúdos de valor que as pessoas gostam de assistir, né? Cara, é muito maior. É muito maior. No futuro, eu tenho certeza que isso vai me dar abrir muitos, muitos leques. Como me abre o leque de estar aqui conversando com você, por ter minha imagem exposta. Como vai me abrir o leque de talvez conhecer alguém lá da Bahia que vai me oferecer a casa pra eu ficar e eu fazer contando na Bahia. E por assim vai. Eu digo que tudo que você faz bem feito, né? O trabalho do homem abre portas pra ele, né? Então se você trabalha muito bem no que você faz, você gera valor, você melhora ao passar do tempo, você vai encontrar portas muito mais abertas. E pra mim, viajar, conhecer pessoas, conhecer culturas, conhecer lugares, cara, vai ser incrível. Eu tenho certeza muito grande disso. E como o café, a parte de empreendedorismo, você se obriga a conseguir deixar ele com os processos redondos. Porque você não vai conseguir sair enquanto tudo não tá redondo. Você não vai poder deixar um... por exemplo, eu criei uma receita. Ah, é um pão lá e tal. Só que eu tenho que ter o processo desse pão. Quanto que usa, como que faz pra quando vem uma pessoa dar pra ela o processo. E não pedir pra que ela invente o processo. Não é a função dela. Sim. Se você quer que uma pessoa invente o processo pra você, ela vai cobrar muito caro de você. Entendeu? E a gente hoje trabalha nisso. Em estar desenhando todos os processos dentro do café pra que ele um dia se torne 100% ali. É uma brincadeira engraçada, porém, a gente, quando começa empreendedor de primeira mão, você compra um emprego. Então você compra um emprego porque você tem que estar lá todo dia. Você tem que abrir, você tem que fechar, você tem que fazer com tudo, cara. Em dois anos, eu tirei quatro dias de férias. Entendeu? E disse quem aí esteve tão disposto a fazer isso. Sábado e domingo, pra mim, é dia de dar, é de trabalho. Então, não tive essa folga ainda. Porém, eu escolhi estar fazendo isso e pra mim é muito bom trabalhar esse tanto, fazer essas coisas. porém, eu quero, eu viso um futuro onde eu me tire daquilo ali. E daí são dois pontos. Onde a empresa funciona sem mim, que é onde eu estou querendo chegar, e num futuro mais longe, que aí é um patamar dificil, porém, que a empresa cresce sem você. sai de imaginar uma empresa crescendo sem você estar lá? É complicado. É o patamar mais difícil. Porém, fala, você só é um empresário quando a empresa funciona sem você, e você só é um puta empresário quando a empresa cresce sem você estar lá. E a gente tem aquela frase, né, o olho do dono que engorda, engorda o gado. Cara, ou, se quer uma coisa perfeita, faça você mesmo. Cara, crenças limitantes que pra que você quer teu negócio, esqueça. Você tem essas duas crenças aí, já era. Você vai ser escravo. Você vai ser escravo da outra coisa. Entendeu? De vez em quando é melhor você ter um emprego que te pague um valor bom e você não tenha preocupações do que você comprar um emprego pra você que te traz um milhão de preocupações. Não é fácil. Hoje eu falo, eu e a Thalia podíamos estar ganhando há mais tempo um valor maior do que a gente ganhou. Porém, hoje a gente já ganha mais do que a gente conseguiria ganhar um emprego atual, mas foi dois anos batalhando. Doi, como eu falei, que me diz que CLT hoje tirou só quatro dias de férias. Poucos, eu sei que tem, mas poucos, até porque a lei não permite. Você tem que ter suas férias, tem que ter seu domingo, tem que ter o que ser cara. Quantas segundas-feiras que é a minha folga eu passei fazendo obra no café? Quantas segundas-feiras eu passei gravando porque eu tinha que gravar? Então, além do que eu tenho empresário, eu faço com o Solide Marketing, faço vídeos, então já me falta tempo, mas é nesse faltar de tempo que você se organiza, você melhora, você entende prioridades, você cria agendas, você cria processos, então vai de acordo com, é um mundaréu de coisa, na verdade, né? Porém, eu fui em uma feira de empreendedorismo que teve agora na Universidade Positivo e eu perguntei para muitas pessoas. Aquela digital? Aquela digital, o que teve não, teve no hall várias empresas, palestras e tal, e eu perguntei para vários empresários, você preferiria ser um CLT que ganha 40 mil por mês ou ser um empresário que ganha 4? Todos eles já eram empresários, então, obviamente, foi exponencial, eu preferia ser um empresário. Porém, o porquê que é interessante? Porque você tem a sua liberdade, querendo ou não, você está escravo ainda do seu negócio, porém, você tem a liberdade de fazer o que você quiser nele. Ah, quero trocar ali. Troca. Esse processo está errado, vamos refazer? Vamos. Agora, eu trabalhando no Banco do Brasil, ah, chefe, isso aqui acho que não está muito bom, podia fazer assim. O que você está falando para mim? Só faz o trabalho. Você não tem nem voz, jamais conseguiria chegar lá no topo para uma coisa mudar. E não, ali você tem essa oportunidade de mudar tudo, criar um ambiente que você quer trabalhar, trabalhar onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar e no futuro você pode estar ganhando muito mais 40. no futuro você pode abrir tanquia, você pode expandir o seu negócio e você está ganhando 200 mil. Já um CLT, essa escalada não depende de você mesmo e leva muito tempo. É pura verdade, é pura verdade mesmo. E tem uma galera que não tem essa visão, está ligado? Não tem essa visão aí. Mas hoje você ainda está produzindo lá para o teu perfil ou só para o perfil do café? Eu produzo mais para o meu perfil hoje, eu estou realmente tentando ajustar muitas partes do meu conteúdo porque como a gente pô, eu lancei o canal em junho, na metade de junho, então é muito pouco tempo ainda. Eu testo muitos conteúdos, inclusive eu crio vários conteúdos que muita gente copia, porque eu sou um cara muito criativo, eu adoro criar, porém tem conteúdos que eu crio que eu não gosto mais de fazer. É o que eu não acho, pô, aquilo ali, de vez em quando teve uma repercussão negativa de certo ponto, eu falo, pô, não pensei nisso, não vou fazer mais. Ou tem certos conteúdos que também deixam uma pessoa entrevistada em uma situação ruim, também não vou fazer mais. Eu fui entendendo isso aí, fui entendendo os nichos que eu quero atuar. E hoje, muitos influencers se pegam sendo escravos do próprio conteúdo. Você pega, por exemplo, pessoas que fazem, tem pessoas que me copiam que fazem dois quadros meus porque deram sucesso para ele, mas só fazem ele todo dia. Cara, é maçante, é maçante demais. Eu sou um cara que eu não quero ser refém do meu próprio conteúdo, eu quero expandir ele, não importa se vai dar menos views ou mais views, se eu tenho que abrir outro canal ou fechar outro canal. Cara, para mim, tudo vale porque eu vou fazer o que eu me sinto bem e o que eu acho que está agregando. Partiu do ponto que não, eu paro porque é meu negócio. Eu que dei as ideias, eu que faço roteiro, eu que vou lá, acho a pessoa para filmar, para editar. Então, é tudo meu. Eu posso alterar como eu quero. Eu não fiz contrato com nenhuma emissora em nenhum lugar, entendeu? por quê? Porque ele não vai engessar meu conteúdo, não é o que eu quero. Quero ser essa pessoa livre que possa fazer e agregar das maneiras que eu acho bacana. Acredito que é a mesma coisa você aqui no podcast, né? Cara, sim, sim, sim e sim. Eu acho que para todas as perguntas é sim, tá ligado? Eu acho que é sim, cara. Eu passei o quê? 2020? De 2019, mais ou menos, estudando essa parada de itinerante. E qual que foi a premissa para mim ali? Tecnologia. Foi a premissa. Falei, cara, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que abdicar de outra coisa. Não tem jeito. Então, quando a gente fala de tomadas externas, produção externa, externa, fora do estúdio, você tem que abdicar de alguma situação, por exemplo, áudio ou luz. Você tem que abdicar. Então, fiquei estudando isso porque o ideal seria não. Seria ter uma qualidade de áudio impecável, ter uma iluminação impecável na externa. E, cara, impossível. Mas eu fiquei estudando, 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 estudando. Vou te falar o seguinte, que existe. Existe. só que, além de custar um absurdo, um absurdo, eu estou falando um absurdo mesmo, que somente o dono do X lá, que é Elon Musk, possa alcançar. Então, é um absurdo. Para uma tecnologia dessa chegar a meros mortais como nós ali, cara, quantas décadas vai levar? Então, tipo, o que eu posso fazer de melhor hoje com o que eu posso comprar ou adquirir hoje? Ah, é isso daqui? É, então vamos tentar estudar esse pedaço ali. E fui estudando, 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 estudando. Cheguei a um ponto que eu falei assim, beleza, eu tenho uma pancada de equipamento, a gente até conversou ali, o que é necessário eu adquirir e se é necessário? Beleza. Comprando equipamento, tendo o conhecimento ali já, comecei, então, a botar para arder, tem o que, cara? Eu estou com sete episódios gravados, sacou? E eu sempre fiz o que eu quis, isso não posso reclamar de ninguém, olha que eu tenho coisa para reclamar, né? Enfim, então, sempre me deixavam fazer o que eu quis ali. Cara, algumas coisas deram boas, como você falou, para mim, no caso para você, deram uma coisa boa, outra não, e por aí vai, assim, a vida é normal, é de teste, tá ligado? Tem que abrir outro canal, tem que fechar, tem que produzir outro conteúdo, mas o pessoal não pensa, o pessoal quer fazer tudo perfeito, agora, não pode errar, isso é tudo com o melhor equipamento, e cara, quando você tem essa cabeça, você não faz nada. Nada, cara. Nada. Nada. Porque, pô, depois que eu saí da minha primeira produtora, como é que eu vou gravar vídeo agora? Pô, eu tinha um iPhone 11, e um outro celular que nem era iPhone, vou deixar de gravar? Não, vou ter que gravar para esses aí. Bati nove milhões de views com esses dois, dois aparelhos, e com um microfone que antes era de dois mil reais, que um microfonezinho de cem reais. Sim. Entendeu? Mas por quê? Porque eu fui, tentei conteúdo e tal, e depois você vai evoluindo. E eu sempre tive muito essa parte de atropelar processos, e querer fazer tudo bem global, o mundo, tal, 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 e hoje, com mentores, graças a Deus, com o café, no nosso segundo, terceiro mês, veio um rapaz chamado Odilon Group, que ele é de marcas e patentes, e quis registrar a nossa marca. Só que ele falou que também dava consultoria, falei, cara, não me importa a marca, não é consultoria, porque eu preciso aprender. E dele, outras pessoas, daí meu contador também, Guilherme, que veio, e me deram muito conteúdo de relevância, e me deram essa mentoria, que hoje, pela grande parte do que eu sou como empresário, é por causa deles. Sim. Você apoia o número de gigantes, esteja perto de gigantes, que você uma hora se torne um gigante também. Sim. Pegando esses exemplos. E foi bacana que, com eles, eu sempre pergunto, o que você acha? Isso aqui, eu mostro meus planejamentos, e eles, cara, isso aqui, isso aqui, e sempre foi isso aí, passo por passo. Entregue o que você quer entregar para você mesmo, antes, e faça, cara, depois que eu fui entendendo cada vez mais isso, e a vida começou a ficar mais leve. Entendeu? É, tirar coisas que não fazem sentido, processos que eu fazia que não faziam sentido, demandas que eu achava que eu tinha, né, aquela coisa, você se obriga a fazer, você acha que, muita gente chega e fala assim, ah, eu não posso parar de trabalhar, porque eu tenho, não sei o que, cara, na verdade, você pode, você não é obrigado, nada nada nessa vida, você pode, você tem que estar no chão da praça ali, dormir, você não é obrigado a dormir na tua cama, você não é obrigado a, né, tipo, obviamente tem essas questões éticas e tal, 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 porém você não é obrigado a nada, você pode simplesmente sair e andar pelo Brasil, entendeu? E as pessoas não entendem essa liberdade, não, não conseguem conceber ter essa liberdade, sabe, tipo, e eu acho que isso é o que mais me encanta, de tudo, a parte de empresário, de influencer, de consultoria, tudo aqui, me dá liberdade, me dá liberdade, não só de criar, como de agregar, isso, exato, pra mim, a parte de agregar é muito importante, hoje, como eu tenho um viés vegano, eu trabalho muito pro veganismo também, pra ter coisas veganas no café, tem vários produtos no café que são veganos, e eu não fico falando que é vegano, a pessoa come, melhor cupo que eu já provei na minha vida, é vegano, que a gente trabalha pra um dia chegar no ponto de fazer tudo tão gostoso quanto não é vegano e ser vegano, porém, eu tô, antes eu queria falar, ah, eu vou colocar todo vegano, não sei o que, não sei o que, cara, escadinha, escadinha, eu tô desenvolvendo receitas, eu tô fazendo isso aqui, meu futuro, eu quero haver outros negócios relacionados ao veganismo, uma parte de um viés no café também, fábrica, mas, cara, é passo, passo, tem que respeitar esse processo pra ter minha liberdade, senão, sim, vou voltando a ser escravo, e ficar estressado de uma maneira absurda pra coisa nenhuma, entendeu? Não vira, né, mano? Ah, e eu falo, tá estressado, não tá gostando da vida, cara, mano, vende todas as coisas e vai morar no sítio, entendeu? A vida no sítio é muito barata, você pode plantar um monte de coisa, você não vai ter onde gastar, entendeu? E você vai, no máximo, ir no mercado comprar uma coisinha ou outra, sim, você vai viver tranquilo, ah, eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, não sei o que, não sei o que e tal, o cara, não tem tempo, mas ele tem uma casa que custa 500, 600 mil, tem um carro, não sei o que, o cara tá pagando, tá pagando um monte de coisa, tá trabalhando pra pagar, cara, você não quer ter tempo com seus filhos, admita isso, você tá precisando outra coisa, mas quando você admite e você entende que você pode fazer o que você quiser, não é obrigado a nada, aí que você fala, bom, então, eu trabalho assim porque eu quero, eu não tenho tanto tempo com meus filhos porque eu decidi que eu acho mais importante do meu tempo, acho mais importante eu dar dinheiro pra eles terem um futuro, uma faculdade do que o meu tempo, mas entenda essa decisão e fique em paz com ela, quando você fica se vitimizando, cara, é a pior coisa que tem, você é dono de tudo que acontece na tua vida, tua conta bancária é resultado das suas ações, o seu ser, o seu caráter hoje é resultado do que você faz, tudo vem de você, você pode mudar tudo e as pessoas não entendem isso, né? que você pode mudar o que você quiser mudar porque tudo tem uma parte de responsabilidade tua e aquela coisa, você falou agora há pouco, eu faço com o que eu tenho na mão, e eu brinco, você tem que colocar energia onde você controla, um pouco de energia onde você tem um pouco de influência, onde você não tem influência e não controla, irmão, esquece, você nunca vai me ver falando de política, cara, eu não sou tão influente ainda pra poder influenciar a política, então não vou botar nem um pingo de energia lá, vem me falar de PT, não sei o que, não sei o que, eu não tô nem aí, cara, eu vou fazer o meu não importa que país eu esteja, não importa quem seja o presidente, eu vou estar fazendo o meu, entendeu? É aquela coisa, é o cara que tá num barco vai ficar se preocupando com o vento, ah, o vento não tá bom ainda, não vou sair daqui, bota o lemezinho lá e começa a remar, cara, você vai ficar esperando? Mais ou menos isso aí, é mais ou menos isso aí mesmo, cara, não tem, é o que você falou, é verdade, ainda mais no mercado digital, as pessoas querem começar algo de forma perfeita, porra, seria fantástico, não é não? Agora, é melhor você começar e ir ajustando para se tornar perfeito do que fazer da maneira que seria o sonho de todo mundo, seria o perfeito já do início, né? Então, ou seja, você precisa ter a maturidade e o entendimento para tocar o negócio. Claro, e aquela coisa, a perfeição é algo a ser buscado, né? Você tá buscando a perfeição, porém você não está triste onde você tá hoje, né? Eu estou feliz porque eu estou buscando a minha melhora. Por exemplo, hoje eu posso falar que eu sou o herói do Murilo de 20 anos, porém eu jamais sou o herói do Murilo de hoje. Sim. Entendeu? Mas o que eu trabalho hoje para quando eu tiver 35, eu olhar, cara, eu sou o herói do Murilo de 28. Sim. E eu busco o meu ideal de homem, o meu ideal de negócio, porém eu não tô triste e desanimado com isso. Não, isso me motiva. Eu quero ser o meu melhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero que meu negócio seja o melhor. Mas eu não vou ficar triste porque ele não é ainda, ou não vou ficar estagnado porque eu não sei o que fazer. não, eu vou de pouquinho em pouquinho melhorando. Quem é cliente as islas do café, toda vez que vai lá tem uma coisa diferente. Por quê? Porque eu sou obcecado com melhora. Máximo. Entendeu? Tipo, melhora pessoal pra mim é associado muito com a minha felicidade. Tô melhorando, estou feliz. Tô melhorando o meu trabalho, o meu relacionamento. Qualquer coisa que seja, eu fico feliz. Me dá esse senso de, pô, tô cumprindo alguma coisa, tô fazendo alguma coisa com a minha vida. então eu busco muito isso em tudo que eu faço, né? E inconscientemente eu trago isso pras pessoas perto de mim, aquela parte da influência. Sim. Eu acredito muito nas pessoas perto de mim do que muitas vezes elas acreditam nelas mesmas, né? Eu acho que tem muito isso. Quem nunca bateu boca com, por exemplo, com o Uber, né? Você senta no Uber, o cara que fala um sonho e você dá a solução pro sonho dele, o cara dá problema pro sonho dele. Você dá a solução pro sonho dele, o cara dá problema pro sonho dele. Nem vai, cara. Entendeu? Nem vai. Você acredita mais no cara do que ele mesmo. Você dá soluções pros problemas. Você fala assim, mas nem se preocupa com esse problema ainda, cara. Tu nem chegou lá pra se preocupar. Tem amigo meu que fala assim, cara, mas eu não posso ainda cobrar do cara pra fazer tal coisa porque eu não tenho minha make, eu não sei o quê, porque eu tenho que fazer uma simples nacional já e não sei o quê. Eu falei, irmão, ganha dinheiro antes e depois se preocupa com a mão que tu vai pagar imposto, cara. Essa é a... Caraca, mano. Eu não quero entrar nessa resenha, não. Mas essa daí... Eu vou fazer um breve resumo. Muito breve resumo. Cara, eu tinha um game dentro de marketplaces, tá ligado? Então, com importação, e tal, não sei o quê. Então, a máxima era essa, tá ligado? Cara, preocupa em ter a grana, porque quando vier a conta pra pagar, tu vai pagar sorrindo, porque você tem muito... É multa, é não sei o quê, é não sei o quê, lá é imposto e tal, papapá. Cara, você já vendeu tanto que você não tá nem aí pra... Ah, tem que pagar 400 mil. Ah, aqui, toma. Sorrindo aí. Sorrindo. Tá ligado? Vai. Ah, toma, pega. Exatamente, cara. Quando eu abri o café, foi nessa jogada, cara, eu tinha tanta coisa pra cuidar, que eu ia... Como eu vou fazer agora? Cara, eu tenho uma mail lá e vai. Cara, deu certo. Depois eu arrumei. Mas eu tinha que fazer antes. Se eu fosse se preocupar em todas as legislações, todas as coisas, cara, tá abrindo café com gato. Tu não faz nada. Né? Tu não faz nada, cara. Não faz nada. E é muito isso. As pessoas se preocupam demais. Tipo, tem o... Entre o Tate. Muita gente conhece ele, mas ele fala coisas muito bacanas e muito absurdas. Uma das coisas mais legais que eu vi ele falando foi assim. Um amigo dele, ele chegou pra ele e pediu 400 mil dólares pra abrir uma... uma empresa de maquiagem, porque não sei quem que ele conhecia era influencer e ia fazer divulgação e era só nicho de maquiagem. Ele falou assim, cara, vamos fazer diferente. Primeiro você pega, cria o site, dá pra lá anunciar e vende. Quando você vender, você vai ter o dinheiro na mão, tu compra um estoque, entendeu? Fala pros clientes, pô, demorou um pouquinho, mas toma um brinde junto. Assim, eu não preciso gastar meu dinheiro sem saber se vai retornar, se não precisa investir e ficar me devendo. E assim, a gente testa o negócio e deu certo. Aí sim, mas bota mais dinheiro. E o que aconteceu nessa casa? Ah, não era influencer, era um seguidor comprado, ele não vendeu nada, não perdeu dinheiro. Então se preocupa antes em vender, entendeu? E depois você vai ver, cara, se você é comprometido, por exemplo, eu vendi um site, por exemplo, eu sei fazer site, pô, mas eu vendi agora. Agora se compromete, irmão. Agora que tu vai ter aquele gás de, tipo, vou virar noite pra entregar esse site, entendeu? Eu vou contratar alguém pra fazer essa porra pra mim. Exatamente, mas aí você cria jeitos. E o problema é, muita gente só pensa no problema futuro e coloca aquilo como empecilho porque tem que fazer e dar muita atenção pra aquilo. Cara, a atenção sua é nu, agora. Entendeu? Você pode planejar o futuro e ver possíveis problemas a fim de evitá-los. Porém, não é gastar energia a toa com isso e deixar de fazer hoje o que você faz porque você acha que vai dar pra ir o futuro. Exatamente. Exatamente isso daí, cara. Tem um colega meu que ele fala assim, bicho, se não tem solução, não tem problema. Que isso aí, se não tem solução, não tem problema. Então tipo, porra, ah, tá um problema aqui. Beleza, tem solução? Não. Então, não é problema, continua em frente. Esquece, não bota, não bota ficha, cara. Você dá força às coisas, então se você pensa muito numa coisa, tá dando força pra ela. E se você tá dando força pra o que? Pra empecilho? Não faz nada, cara. É mais fácil tu trabalhar pra alguém que vai fazer isso, que você só vai focar numa coisa que ele te fala, porque esse cara que te contratou, ele tá correndo risco em te contratar. Ele espera que você gere de 5 a 10 vezes mais do que você tá custando. O risco é dele, por isso que muitas vezes ele ganha mais que você. Sim. Entendeu? Por mais que ele faça menos que você. Sim. E as pessoas não entendem isso. acham que o dinheiro tem que ser dividido igualmente a todo mundo. Cara, isso não existe. Porque tem pessoas que tomam o risco tão absurdo que elas têm esse retorno e criam e geram muitas coisas boas. Sim. Eu digo que o dinheiro, muita gente tem medo. Ah, o dinheiro torna as pessoas. O dinheiro só maximiza o que você é. Perfeito. se você é um cara filha da puta tu vai ser um grande filha da puta. Entendeu? Tu é um cara que ajuda lugares, que tem uma via social, que usa o dinheiro pro bem, cara, tu vai fazer muito mais bem. Você acha que quem consegue ajudar mais os pobres, quem é bilionário, quem não tem nada? Entendeu? Tipo, obviamente, cada um ajuda como pode. Isso não é uma crítica pra que, ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou ajudar. não. Mas, cara, você consegue ajudar muito mais pessoas tendo muito mais dinheiro, muito mais sucesso, muito mais, como eu falei, de influência. Como eu consigo conectar com as pessoas melhor? Tendo um canal de um milhão de inscritos ou sendo um Murilo que tem só um café? Talvez, eu não, entendeu? Tipo, talvez eu influencie algumas pessoas perto de mim. Mas talvez aquele canal eu consiga disseminar algo que faça sentido pra 100 mil pessoas. Por exemplo, imagina que bacana, eu morrei e sabia que as pessoas mudaram a vida delas, pensaram diferente, agem melhor por causa de mim. É pra isso que eu vivo, porque senão, sinceramente, eu falei, eu iria pra Itália, pra outro lugar, trabalharia como garçom em qualquer lugar, 4, 5 horas por dia, viveria uma vida ali viajando, fazendo qualquer coisa, porque se for pra fazer qualquer coisa, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro nunca tem que ser teu objetivo. Essa é a minha opinião. É a consequência. Tu botou, ah, eu só tô fazendo pra ganhar dinheiro. Pare, vai ver o que você gosta de fazer, o que você acha relevante. E aí, tu faz e o dinheiro vai vir. De alguma maneira ou outra, tu vai achar uma maneira de fazer aquilo que você gosta muito de ser vendível. Quantas histórias tem, cara, de pessoa que tava lá na praia, ah, eu gosto de fazer uma prancha aqui, que eu achei uma tal de madeira e tal, e aí, dali, constrói o negócio, e aí, que eu vi, hoje o cara abriu a maior marca de pranchas no mundo. O cara começou fazendo uma pranchinha de madeira no quintal dele ali, porque ele adorava e ele adorava sobre o foco. Sim. E tem muito, cara, e tem muito. Mas vale ressaltar também que é assim, o sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos, tá ligado? que a sombra cai pra esses aí que você tá falando. E nem todo mundo que vai estar à sombra, que vai fazer acontecer, quer dizer que você vai ter aquele patamar de ganhos financeiros, como o Ella Morsica, por exemplo. Cara, você vai fazer algo que te dá prazer, como você muito bem colocou, mas não quer dizer que esse algo que te dê prazer vai poder você ser um Neymar da vida. Claro. Não é isso, mas você tem que estar feliz com a parada. O problema tá aí, cara. Aliás, o problema não. Vários problemas estão aí. Porque as pessoas querem consumir muito e muitas das vezes não tem nem como consumir, mas querem muito. Tá ligado? Aí uma coisa que eu falei pra algumas pessoas ali, bicho, o cara tem lá 100 mil por mês, ganhando 100 mil por mês ali. O que que ele faz com esses 100 mil que você ganhando 20 não consiga fazer? Ah, ele pode comprar uma Lamborghini parcelada. Beleza, você não pode. Pode alugar uma. Você pode alugar uma? Você não tem uma Lamborghini? Por um período? Você não tem? Beleza. Se ele vai pra Dubai, se ele compra a passagem à vista, tu vai parcelar, não interessa. Mas tu também não vai pra Dubai? É mais experiente, né? A mesma coisa, irmão. Então assim, agora quem ganha dois, quinhentos reais, não vai conseguir fazer isso. Claro. Tem que entender. Mas é aquela coisa, você alinha essas coisas, por exemplo, ah, eu quero ajudar pessoas. Ah, você quer só ajudar a pessoa? Não, só ajudar a pessoa você fica mais feliz do mundo. Então, irmão, você não vai ganhar dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro assim. Ou você indo lá na favela ajudando a galera e tal, 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 mas você ganha algo muito mais valioso que dinheiro. Entendeu? Você ganha algo pra tua alma, pro teu bem-estar, pro teu eu ser mais eu, pra vocês brigarem mais. As pessoas não entendem isso, acabam caindo na armadilha do capitalismo brutal, do tipo, tem que produzir, produzir, me aposentar e tal, 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 e depois eu morro. E acabou. Acabou? Mano, nada disso faz sentido. Nenhum sentido. Nenhum zero. Zero, cara. Não faz. Você falou uma coisa ali, cara, que, porra, eu tô praticamente impressionado com a tua maturidade, pela idade que você tem. E pelo mundo que nós vivemos hoje. Sim. Porque você falou assim, cara, pros teus filhos ali, ou você vai ser um cara que trabalha pra caramba, que vai deixar uma grana legal pra ele, vai poder, sei lá, pagar faculdade, foi o que você comentou, e coisas do gênero. Ou você vai ser o cara que vai dedicar a sua vida em sentimentos, em amor, carinho, afeto, atenção, uma qualidade de tempo preciosa pro teu filho ali. Cara, eu fico muito impressionado porque, assim, você é a segunda pessoa na minha vida que eu escuto ter essa vertente. E a primeira sou eu. Tá ligado? Eu tenho três filhos e eu prefiro mil vezes, cara, todas as minhas agendas são baseadas mediante eles. Eu tive alguns casamentos, desses casamentos eu tenho três filhos, não da mesma pessoa, e, cara, quando eu tô com eles, é para eles. Saca? Eu desmarco tudo que eu tenho que fazer e isso já se vão, sei lá, sete anos. Só que a minha vida é assim. Porra, agendei contigo. Beleza. Burilo, eu dei um B.O. aqui, cara, a gente precisa remarcar. Ah, mas eu não tenho outro tempo. Falei, mano, nem daqui a dez anos? Não, não tenho. Então, beleza, obrigado, valeu e tal. Cara, minha prioridade são meus filhos. Sim. E você tem que ter claro isso na sua vida. Sim. Você não tem claro prioridades, o que você quer fazer, por que você tá fazendo aquilo e, cara, jamais se bote obrigações porque você é a única pessoa que pode se obrigar a fazer qualquer coisa. Perfeito. Até a viver, cara, tu pode fazer o que você quiser agora. Uma besteira, sim. É você que decide. você tá fazendo por você. A primeira pessoa mais importante da sua vida é você. Porque sem você, você não cuida dos seus filhos. Exato. E tem aquela coisa, muito engraçado. Muitos casais falam, não, minha prioridade é o meu filho. Cara, não é teu filho. Minha prioridade é você como casal pra você cuidar bem do seu filho. Entendeu? Minha prioridade, cada um se prioriza pra depois priorizar o casamento, pra depois priorizar o filho. Porque uma base sólida vai criar essa crença sólida pro futuro. E as pessoas acabam deixando de lado, muitas vezes, por medo, por insatisfações que teve com a própria vida pra jogar responsabilidade pra outra pessoa. Não, tá errado, mano. Não, a responsabilidade não é minha de não ter passado tempo com o meu filho, é porque eu tinha que pagar as contas de casa. Tá, cara, mas tu podia viver num sítio como um caseiro, ter as contas pagas e você ia carpir com o teu filho do teu lado. Sim. Tudo tem uma solução, cara. Tudo tem uma solução. E de novo, as frases aí. Se não tem solução, não tem problema. Exatamente. Esquece, né? Por que você vai se preocupar com algo que não tem? É tipo, se preocupar com política de novo. Ah, se quer política, não sei o quê. O que você vai fazer, mano? O que você pode fazer que o cara ali da esquina tá discutindo com o outro, perdendo amizade porque votou em uma, votou em outra. Ah, mano, pare com isso. Vai ter besteira. Vocês não fazem diferença, vocês não fazem diferença nesse ponto. Vocês vão fazer diferença em outra coisa, cara. Ah, mas eu luto pelos ideais de tal coisa. Então, lute. Faça o que você pode fazer. Influencie as pessoas perto de você. Vá em marchas, publique, você quer publicar, influencie como você quer influenciar. É o que eu faço. Eu quero influenciar. E eu tô caminhando pra um dia ser um grande influenciar. Alguém que, o meu sonho é que as pessoas olhem, pô, que legal, o meu filho fala, ó, outras coisas bacanas, vou aprender com ele, vou seguir algum princípio dele ou outro. Esse é o meu sonho. É o que eu transformo nas minhas capacidades do mundo. Cara, vou falar uma coisa com todo o respeito, é óbvio, até porque o assunto imagina eu que seja delicado. Eu vi na sua expressão quando a gente tocou nesse assunto e vou dizer assim, teu pai fez um serviço bacana, viu? E assim, cara, a gente não se conhece, muito menos conheço o seu pai, mas estou vendo aqui a personificação de um serviço que ele fez e o que eu gostaria é que meu filho tivesse também, que é princípio e valores, que é o que você colocou aí, que é o que você Incípio e valores, é. Cara, meu pai pode ser falhado em muita coisa, muita coisa, mas ele me deu exemplos e no jeito dele me deu amor de uma maneira que nenhum do seu ser humano fez. Ele e minha mãe, cada um do seu jeito e esse é um ponto bem interessante, porque eu perdi meu pai e eu não dei o último abraço nele quando ele veio porque eu estava com uma briguinha aleatória e hoje eu falo para os seus caras, não deixa, não deixa isso acontecer porque aceite a pessoa que você ama como ela é, não a expectativa que você tem sobre ela. Mas meu pai não estava presente comigo, mas meu pai me deu exemplos para a vida toda, meu pai colocou para mim a personificação de como um homem deve ser, de como uma pessoa deve seguir, de como os princípios que ela deve ter. Tem coisas que eu não concordo que eu ajeitei para a minha vida, mas o modelo foi ele. Meu pai foi um cara incrível, ele era cirurgião plástica e ele fazia muito operações de graça para consertar lábio leporino. Então ele ia para vários lugares e fazia várias operações de graça, ele fazia centrinjo em ville, cara, coisas assim, incríveis. Ele operou mais de 30 mil crianças, cara, é absurdo, índios que iam ser jogados fora pela tribo e o pai foi lá, arrumou o lado dele e teve uma vida feliz. Idosos de 60, 70 anos que não conseguiam comer direito, ia tomar uma coca e sair pelo nariz, porque aí é aberto, fica aberto essa parte. Foi lá e consertou a vida do cara, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter uma vida assim com 70 anos, e quando ele morreu, a gente foi conhecer esses lugares, essas pessoas, cada vez me emocionava, porque eu pensei o que ele não deu de tempo para mim, ele deu para essas crianças. Ele fez para essas coisas e aquilo me... Cara, eu não podia ser uma pessoa mais feliz de ter tido o pai que eu tive mesmo por todas as situações que aconteceram, entendeu? Ele sempre me influenciou, como eu falei, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar no que você está fazendo, se você está gostando, se você vai tentar ser o melhor naquilo, você vai dar resultado, não importa o que você, que você faz, e é desse tipo que eu segui, eu entendi, a vida é abundante, o dinheiro é muito abundante, qualquer coisa que você faça, você vai ganhar dinheiro, nunca se preocupe com isso, você vai ganhar dinheiro, mas escolha o que você quer fazer, porque aquilo que vai definir é o que você vai ser no futuro. Galera, assim, vocês sabem que eu tenho o costume de pedir para o convidado se direcionar para a câmera e deixar uma mensagem e etc, e blá blá blá, aquela história é toda. Depois dessa daqui, ele deixou já várias mensagens, mas essa daqui foi surpreendente, eu vou dizer assim, a gente está chegando no final dessa resenha, quem sabe uma outra hora que ele tiver a agenda aberta e tudo mais e aceite o convite novamente, a gente desenrola porque temos assunto para falar aqui. e deixar fica muito tempo. Fica, cara, fica, aí eu te explico depois o meu modelo de negócio como é que é, você vai entender. Cara, eu quero agradecer muito, muito, primeiro, pela pessoa que você se demonstrou aqui, cara, muito obrigado, quando eu tenho uma resenha assim, quando eu conheço pessoa que tem conteúdo, conteúdo intelectual, conteúdo de princípios e valores, cara, isso me soma demais, isso me carrega uma energia brutal no sentido positivo, tá ligado? Em segundo, agradecer pelo seu tempo, porque por mais que a gente não tenha expressado a palavra tempo, pela nossa resenha, a gente falou do tempo em relação ao smartphone, dedicação, como você muito bem pontuou, sobre educação versus tempo, quando eu estou com alguém eu não olho para o celular, deixa ali e tal, cara, foram vários insights que você deu e como eu digo para as pessoas, podcasts não tem um tema específico amarrado ao modo que eu sigo na linha de podcast, em uma entrevista em perguntas e respostas, não, é um bate-papo e quem vai ver precisa pensar essas paradas para pegar o que soma a essas pessoas, por isso serve o corte, que são para os preguiçosos, tá ligado? Eu faço bastante corte também, quando eu vou podcast, há vários cortes, eu faço cortes, porque senão você vai colocar tudo, pouca gente vai ver, mas quando você coloca certeira, talvez direcione certinho para aquela pessoa. Mas tem uma parada, cara, que o corte ele é prejudicial, ele sai do contexto, então você solta aquele, vamos dizer, um corte fora de contexto, beleza, aí o cara vai ver que é para te meter um hate, tá ligado? Aí o cara enxerga, opa, mas é diferente isso aqui, eu entendi qual que era a vibe da linha de raciocínio deles, beleza, ou vai inverter o hate, ou vai piorar, né? Mas por isso que eu falo, galera, veja o podcast de do início ao fim, você entende qual é a visão aqui, falando do convidado de hoje, que é o Murilo, você vai entender a visão do Murilo, você vai entender a visão minha, de Maurício, não como imperador, porque nesse momento aqui, em alguns pontos da resenha, eu não fui imperador, o imperador é um cara porra louco, é uma persona, tá ligado? Agora, o Maurício é outra vibe, tá ligado? O Maurício é velho, sacou? É chato, é escroto, mas é esse, é o Maurício. Então assim, galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio aqui, vou pedir agora assim, Murilo, solta a braba aqui das suas redes sociais, pede para a galera seguir, aquela blá blá blá, a galera é bem fácil, todas as redes sociais, vocês forem procurar, Murilo GG Oficial, Murilo GG ou Murilo GG Oficial, vai estar no Instagram, TikTok, qualquer lugar que você procure, vai ter, e o Space Cat Coffee, é o da cafeteria também, sejam, sempre que quiserem vir lá, vão ser muito bem-vindos, tem gatinhos incríveis lá para vocês conhecerem, eu me esforço muito para deixar aquele lugar o mais perfeito possível dentro das condições atuais, e saiba que se eu tivesse ainda mais dinheiro daquele lugar, ia estar assim, explodindo, eu estou num lugar lindo hoje, que já me deu várias insights como eu gostaria, que até meu café fosse, então, queria também agradecer você, Maurício Imperador, muito obrigado por também dedicar seu tempo, toda a sua estrutura aqui para me receber, eu fico muito, muito grato de poder estar aqui, poder estar contribuindo e poder estar falando com tantas pessoas e com você, e disseminando minha ideia, minha vida, isso para mim já é a realização de um sonho. Massa, cara, obrigado. Galera, e mais uma vez, Leone das Bike Café, Bacaxeri, Curitiba, Brasil, Europa, vem para cá, Marte, vem para cá, enfim, venham conhecer aqui e também no Space Cat. Space Cat, também dá um rolê lá para vocês conhecerem lá. Façam rota do café em Curitiba, que é incrível. É massa, né? Galera, então, do mais, daquele jeito, fiquem em paz. Valeu. E aí, você pode, eu vou ror. Eu vou ror, Por favor, E aí, eu vou ror. Obrigado.